Deixa só começar a live no YouTube pra ver se... Bom, estamos ao vivo? Estamos ao vivo, já começamos com oito pessoas. Rapaz, a galera tá bem... Tá bem ansiosa, né? Então, sejam bem-vindos, meus caros, mais um Papo Retro. Agora o episódio 20, finalmente chegamos ao episódio 20. Temos três meses que não faz... Quer dizer, que não fiz... Rapaz, eu tô até emocionado. Eu tô até emocionado que não fazemos o Papo Retro. Tem três meses, né? Por causa que meus amigos aí estão muito ocupados, né? Mas vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E, galera, hoje vamos falar das game musicas que tanto amamos aí de 8 e 16 bits, cara. Que marcam e marcaram em toda uma geração aí de velhos aí, igual nós aí. Tem uns mais novos que curtem também, mas vamos aí a nossa vinheta do Papo Retro, né? E depois nós vamos começar as apresentações aí dos nossos amigos e convidados que estão na live. Vamos embora aí. Vou tocar aqui a vinheta. Chama! Voltamos e agora... Aqui do meu lado aqui tá o meu amigo Luiz Nay, do Titan Games Studio aí. Boa noite, galera. O cara que tá fazendo metal canalha. Vambora, Luiz. Caramba, eu quero esse jogo pronto mesmo. Calma que tá chegando lá, velho. O demo tá pronto, falta alguns detalhes. Obrigado aí pelo convite. Aí, mais uma vez aí participando do Papo Retro. Agradecer aí os outros convidados, a quem nos está nos assistindo. É isso aí. Bora aí pra mais um assunto aí legal aí, cheio de nostalgia. Do lado do Luiz tá o... O compositor aí, ó. Tá aqui pensando o quê, meu amigo Edson? Bora, Edson. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Edson. Trabalho com Game Music aí, especialmente pra console e computador antigo. Junto com o Edu aqui e mais alguns amigos. A gente tem um grupo chamado Trucker Maniacs. E a gente trabalha nessa área mesmo. Game Music. É isso aí. E embaixo aqui, embaixo de mim aqui, meu amigo Edu também, outro compositor aí. Mega Drive Rulis, meu amigo. Bora! Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é o Eduardo. Eduardo, tô nesse ramo aí faz mais um pouco mais de oito anos. Também no mesmo esquema aí, fazendo música pra jogo de console. Olha, se pintar jogo de PC também, vamos se aventurar. E o negócio é alçar voo, né? Voar daqui em diante. É isso aí, irmão. E o maior imundo do mundo dos games. O cara que é banido de todas as lives. Que fala, meu amigo Sérgio, seu imundo. Bora! Eu? Eu não sei como é que eu ainda não fui banido ainda no canal Old School ainda, né? Por comentários abalizados que eu boto lá. Mas vai ser um papo muito interessante. Porque as game musics clássicas e algumas atuais são algo assim que... Quando a musiquinha toca, meu amigo, toca o coração. E vai ser um assunto muito bom de trocar ideia aqui. Sim, sim. E com seus comentários bem... Abalizados. Bem abalizados, meu amigo Vini. Bora, Vini. Bora, galera. Tava com saudade de estar aqui, hein? E eu estou feliz. Porque agora não teremos live polêmica. Teremos uma live sobre um assunto bom. Com o pessoal que manja do assunto. Agora o negócio vai. Agora o negócio é bom. Vamos que vamos. Boa noite, galera. O Diego disse... Boa noite, pessoal. O Edu é... O Du Moal, que é mestre. Esse cara é o bichão, mano. Letícia, boa noite. Jefferson, boa noite. E... Então, vamos embora. Vamos embora. E vocês estão com a pauta aí? Ou quer que bota aí nos comentários privados aqui? E aí? Eu estou com a pauta aberta aqui. Eu estou com a pauta aqui. Eu não estou com a pauta não, mas... Seria bom botar na tela, cara. Por isso que você é bom. Não, é porque eu não estou com o computador, cara, perto. É que não dá para abrir a pauta. Espera aí, então. Vou abrir a pauta aqui, então. Já é um milagre. Bota, bota... Bota aí, pelo menos, a pergunta. Não, eu vou... Eu vou perguntar. Ele está botando no chat privado nosso aí, ó. Aí você lê lá o... Tá bom, tá bom, tá bom. As três primeiras. Bom, então... Vamos entrar na nossa pauta aí, galera. Como já foram apresentados todo mundo. Bora aí, então, para a primeira pergunta, né? Para a galera, né? Para não... Por causa que nosso amigo Luiz está quatro horas na frente, lá em Portugal. Então, lá já é quase meia-noite. Então, temos que acelerar, meu irmão. Vamos lá. A primeira pergunta para vocês é... Qual é a geração mais marcante para trilhas sonoras? É a 8 ou a 16-bits? Ou é as duas? Luiz. Cara, é difícil dizer, mas eu acredito que a dos 8-bits ela é um pouquinho mais especial porque, assim, apesar da dos 16 ter muita música boa, tem muita música dos 8-bits que hoje são replicadas até hoje nos games, né? Por exemplo, o Mario, por exemplo. O Zelda. São temas, assim, que nasceram na geração 8-bits e até hoje, né? Lógico que a 16 também teve. Tem o Sonic. Mas a 8-bits, você pegar os games, por exemplo, da Square, o Dragon Quest, por exemplo. Os RPG, mas das antigonas. Até hoje é a mesma versão que tinha lá nos anos 80, só que reformulada, né? Mas, assim, de gosto mesmo, pessoal, eu prefiro a dos 16-bits. Mas eu acho que, em questão de importância, são os 8-bits. Ô, Luiz, então aproveita, já que você é o English da galera aqui, o cara que fala English da galera, o Green Ghost disse, guys, no subtitles, quer dizer, não tem título, não tem legenda. Não tem legenda. E aí? Fala pra ele aí. No subtitles. Sorry, man. E aí, terminou ou vai continuar falando alguma coisa? Não, eu acredito que é isso, cara. Os 16-bits são mais especiais pra mim, porque tem vários jogos que eu pilho na trilha sonora até hoje, mas, questão do legado, eu acho que os 8-bits são imbatíveis, cara. É quase quatro décadas aí... Será que é a nostalgia falando mais alto, não? Ah, acho que não, cara. Acho que não. Vamos ver com a opinião dos outros convidados aí. Beleza. E, Edson, o que você acha? Tá com a pauta aí? Assim, pra mim, cara, é meio difícil escolher, porque eu cresci com os dois, eu gosto dos dois, então eu separei assim, o 8-bits, ele é marcante pra mim, pelo pioneirismo dele, e os 16-bits, pelas inovações que a gente teve na área de áudio, na época. Na área sonora, né? Isso. Só isso, né? Curto e grosso, né? É. Aprenda, Sérgio, aprenda. Edu! Opa. Então, eu vou ser mais parcial, cara. Eu cresci com o Mega Drive, né? Ganhei de Natal nos 2000. Então, foi meu primeiro videogame, né? E, cara, 16-bits pra mim é meio marcante. Eu sei, eu reconheço que os 8-bits tiveram uma importância no mercado aí, né? De acordo com a evolução da tecnologia e tal, e o que eles faziam com muita pouca coisa mesmo, pouco recurso. Mas, é, não tem como, cara. Eu, pra mim, os 16-bits, pelo nível que os sintetizadores, assim, no mercado musical, chegou mais próximo, e isso chegou nos videogames, pra mim, é muito grande, cara. É, por isso que eu sou mais pros 16-bits. Mas, pros 16-bits, você curte mais o, o chip tuner do Mega ou o chip do, do SNES? Ah, do Mega. Foi o único videogame que eu tive também. Tem a importância, o Super Nintendo. Não tem como. Quem entende de som é outro nível. É, amor de Deus, cara. É, o Imundo, né? Vamos lá, Imundo. Bora. Olha, em relação ao áudio, é o que o Luiz e o Edu falaram. O 8-bits é bem, foi bem importante, né? Porque antes, a gente só tinha o Atari, com aquele solzinho. Pim, 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 pim. Ou o Mr. Postman, que eu gostava bastante, quando o bonequinho andava e era o básico, né? Então, quando veio aquele som de 8-bits do Nintendinho, muita coisa ficou na nossa cabeça. E com os 16-bits, alguns jogos trouxeram essa evolução. Como você ouvia a música do Mario, da primeira fase, depois você vê ela meio que remixada. Tipo assim, tantos os áudios que vieram depois de jogos daquela época, sempre um remix novo. Então, o 8-bits pela importância e, claro, que o 16-bit foi maravilhoso. É um avanço muito bom mesmo. Minha preferência, eu jogaria para o 16-bits. Vamos dizer que o 16-bits é a consolidação do chiptune, né, cara? É, se bem que se você pôr aí o Sega CD na jogada ou pôr o os outros consoles add-ons de CD aí, né? Ou até o Neo Geo, por exemplo. Eu não sei se o Sega CD entra nesse ramo, entra? Você jogaria ele? Não, não, não. É porque é muita música, já é música, já é música de verdade, né? De áudio de CD, né? Exatamente. E o Vini? Ah, então, vou na linha do Sérgio, a gente sai do Atari com aqueles pequenos efeitos sonoros. Volta e meia algum jogo tinha alguma música, como no Halloween, que tocava o tema do filme. E aí tu vai para o 8-bits, a mudança é muito grande, cara. Halloween não, sexta-feira é 13, vende onda não. Todo brasileiro faz sexta-feira é 13. Pois com o Halloween, desculpa. É, você me dá a gringo safado. E, cara, as composições do Koji Kondo e do Bo, né? Do B.O. da SEGA me conquistaram ali nos 8-bits, cara. E, tipo, é normal até hoje eu estar assobiando os temas. A gente teve muita coisa orquestrada ali, coisas fantásticas no próprio Super Nintendo dos 16-bits, né? Que foi a evolução dos 8-bits. Por exemplo, no Final Fantasy VI tem uma música, cara, que parece que a mulher está cantando. Então, tipo assim, a evolução é fantástica de um para o outro, mas eu acho que no 8-bits foi aquela transformação mais impactante e é o que eu guardo com mais carinho no meu coração. Cara, eu, sinceramente, não consigo escolher. Eu acho as duas... Gosto muito das entonações do NES e do Master System. Ambos são diferentes, mas eu gosto de ambas as trilhas game music. tanto a do Mega também quanto a do SNES são totalmente diferentes umas das outras. Isso que soma, eu acho que o cara ficar muito bitolado pelo um lado e pelo outro. Pode até ser gosto, né, cara? Mas eu acho que o cara ficar só numa coisa é bobagem. O cara tem que curtir... A game music tem uma variedade de muitos jogos. É claro, tem muita porcaria também, mas tem muita coisa boa, cara. Tanto no Mega quanto no SNES, quanto no Nintendinho, quanto no Master System, né? Tem trilhas muito boas, né, cara? Mas vamos aí, então. Eu acho que o Mega Drive em questão de músicas mais rápidas, eu acho que combina mais. Tipo assim, um rock, um... É porque o Mega tem... Uma batida eletrônica, né? É porque o Mega consegue ter um baixo e uma bateria mais quase o nível real, cara. Até a guitarra também, quando toca, é mais real do que... Sim. Você vê que no SNES... Quando tentam emular esse tipo de som no SNES, ele sai um som abafado, parece que foi gravado dentro de uma caverna, um negócio estranho, cara. Fica. Não fica bom. Mas, por exemplo, por questão de orquestra, igual para os RPGs e tal. Eu acho que no Super é... Sim, sim, sim. Supera, né? Sim. O Rodrigo S.A. disse que vou dizer esses beats que não se emocionam com a trilha sonora do Cities of Hate no Mega Drive até hoje. O amigo do Luiz está aí, o Genesis Fighting Genie. E... Como é que é? Mireille? Mireille Teodoro. Parabéns, sobrinho linda. Aí, ó. Mireille está aí, ó. Mas vamos aí da segunda pergunta, né, galera? Sem demora. Eu já falei o que eu tinha para falar. Me diga uma trilha que vocês lembram agora ou ficam assubiando quando jogam um game, né? E aí... agora eu vou começar de trás de... decrescente, né? Agora é você, Vini. Sem demora, Mega Man 2, né? Para mim, é a melhor composição daquele console, só música boa, dá para subir a tudo o dia todo, é maravilhoso. Mega Man 2, para mim, fantástico. Aquele... Mas o Mega Man 2... O Mega Man 2 realmente tem uma trilha muito foda mesmo. E você, Sérgio? Cara, eu fico com Double Dragon 2 do Nintendinho, a segunda fase, aquela... que ela parece muito com aquela música do Phil Collins, do Easy Lover, aquela... É muito bom, cara. É ficar... Nossa! Double Dragon 2, Nintendinho, para mim, chega a ser melhor que a versão do Arcade. O pior é que essas músicas marcam tanta gente que às vezes a gente está, sei lá, lavando vasilha, no banheiro, qualquer lugar, do nada, seu cérebro está... Você está cantando e você... Ué, caramba, porque eu estou cantando essa porra? É, tem muitas, cara. Eu fiquei entre Double Dragon e Johnny Tocilius. Johnny Tocilius também, cara, só música boa uma tratada. Caraca, jogaço, velho. Sim. muito bom. Edu? Ai, pegou pesado nessa pergunta, meu Deus do céu. É, não fica em cima do muro não, irmão. Fica em cima do muro não. Não, mas... Sai do muro, sai do muro. As trilhas de jogos são uma terapia, né? Fala a verdade. A gente escuta em qualquer lugar. E, assim, ultimamente, cara, assobiar eu não sou muito bom em assobiar, mas eu fico cantarolando toda vez, assim. Principalmente, ultimamente, eu tenho feito isso com o Jewel Master do Mega Drive. Nossa senhora, que trilha, velho. rock progressivo com sintetizadores, né? Só o mesmo da primeira fase, naquele... Aí já começa uma das melhores trilhas sonoras de primeira fase, né? Melhores... Jewel Master é difícil pra caralho, meu irmão. Nossa senhora, que... Aquela mecânica de combinar os anéis, meu irmão, e a jogabilidade um pouco travada te mata, tá, cara? É difícil ver jogo com essa mecânica também, viu? E unir isso tudo com a trilha sonora que gruda na sua cabeça, te envolve, te motiva, né? Nossa, muito bom. Meu amigo Edson, fale pra nós. Já passou pela cabeça aqui, acho que mais de 20 jogos pra escolher, mas vamos ver que eu gosto de ligar só pra poder ficar ouvindo as músicas, porque foi bem difícil zerar ele no Super Nintendo, do Tartarugas Ninja 4. Boa. A trilha sonora dele no Super Nintendo, pra mim, é superior à versão de arcade. É isso que eu ia falar agora, é muito igual ao arcade, né, cara? Porra! É muito parecida. Esse aí é um jogo que eu gosto de jogar pra ficar ouvindo a música. O mais massa é que a versão do Tartarugas do Super, ela tem algumas nuances igual a do arcade, né? Mas só que ela trouxe muitas coisas, como ela não conseguia fazer exatamente igual, ela trouxe o Mod 7, trouxe um monte de coisa, né? E a jogabilidade, cara, isso pra quem jogou, né? Quem jogou no arcade, eu joguei a versão de arcade, a jogabilidade do Super Nintendo consegue ser melhor que do arcade, cara. É incrível, cara. Mais rápida, mais fluida, né? Konami, né? Pois é, Se você achar um jogo ruim da Konami, Pois é, é verdade. Ô, Luiz, bora, Luiz. Cara, uma trilha sonora que eu lembro que eu piro é o TG1 do Contra, cara. Nossa, cara, é muito foda, trilha sonora do Contra. Do primeiro Contra do Nintendinho, Marcante demais, cara. Puta que pariu, mano. Uma também que não sai da minha cabeça é o Fantasy Star do Master System, a música que tem nos labirintos, mano, que é... Meu Deus, cara, isso aí, você passava horas perdido naquele labirinto e essa música na cabeça, velho. Deixa eu ver aqui. E tem uma música do Super Nintendo, cara, que é o Power Rangers The Movie, que o primeiro stage, não sei se vocês jogaram esse jogo. É, é isso aí, meu Deus, Cara, essa trilha sonora é fantástica. E tem um outro jogo também que eu achava muito da hora, era o California Games, cara, que eu lembro que jogava na pinta da Tectoy lá, mano. Puta, do Master? O do Master ou do Mega? Ah, eu acho que o do Mega me marcou mais. Então, é muita trilha, cara, impossível dizer só uma. É assim mesmo, cara. Bom, pra mim, cara, uma trilha, vou falar uma de 16 ou de 8, né, cara? Uma trilha que me marcou muito, cara, foi, sério, que até hoje me dá um escalafrio quando a primeira vez que eu joguei o primeiro Metroid, cara, eu liguei o videogame, na hora que eu liguei o videogame, o Nintendinho, e começa aquela música, rapaz, eu me arrepio todo com aquela trilha, cara. Falei, caramba, meu irmão, que isso, cara. Mão, os caras tiraram o leite de pedra, mas tá ligado que quem compõe pra 8 bits, cara, é um cara que é muito tenso, cara, o cara é foda mesmo, o cara é foda, mano. Já 16 bits, cara, uma música de 16 bits que me marcou muito, cara, foi o, deixa eu ver, cara, tem tanto, né, mano, puta que pariu, mano. Falaram o F0 aí também, puta, que trilha, cara. Cara, eu vi, 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 Métris, cara, também. Por exemplo, Donkey Kong, cara, galera fala que, ah, o Donkey Kong 1, 2 só que é bom, mas a trilha do 3 também é bom, não é ao mesmo nível dos dois primeiros, mas a trilha do 3 também é bom, por exemplo. E OutRun, por exemplo, velho? Top Gear, por exemplo, a do primeiro Top Gear, galera, primeira vez que batemos 20, cara, 20 pessoas assistindo, finalmente, bateu 20 pessoas. Top Gear, Top Gear, Luiz, Deus deve ficar na casa dele escutando aquela versão de forró. Sim. Cara, e as trilhas sonoras, por exemplo, Street Fighter, cara, todos os lutadores têm músicas boas. Sim. Nossa, qual é a música, Deus? Eu monto. Ele acabou de falar, pô, ele acabou de falar agora do Streets of Rage, pô, do 1, 2, 3. Ah, a Street of Rage é, é supremo. O 3 não, pô, o 3 está de brincadeira. Não, o 3 também não é ruim não, cara, o 3 é para quem gosta de 3, para quem fica loucão de ácido lá no negócio. Fala isso para o garoto da época lá, que estava vidrado lá, do Street of Rage 2 lá, que porcaria de música é essa? A música é inferior mesmo, mas não é tão ruim assim não, cara. Citaram uma do nosso mestre Uso Koshiro, Bridge Zone, do Master, o Sonic de Master é muito gosto. É outro nível, cara, mas vamos lá, para a terceira pergunta, né, cara? Me falem um jogo com uma trilha perfeita ou com alguma música marcante, né, cara, para vocês. Luiz? Olha, cara, sei que muita gente vai me bater agora, porque eu sou um seguista declarado, mas, cara, a música mais perfeita que já inventaram para um jogo, para mim, é Chrono Trigger e esse é o jogo Supremo. É isso, cara, isso aí é bobagem. Chrono Trigger, no Super. A trilha do Chrono Trigger, então, é Supremo, todos os... cara, tá o mestre lá, no Buu Uematsu, não tem mais o que dizer. Sim. Fala. Não, para mim é essa e no Mega Drive, cara, eu acho que Streets of Rage é imbatível, não tem como. Do 1 ou do 2? Puta, é difícil também, mas é uma batalha boa, hein? Pois é. Eu acho que o 2 é um remix, cara, mas eu jogaria 2, Luiz. Eu jogaria 2 também. É que a 1, aquela da praia, por exemplo, cara, aquilo é fantástico demais. Então faz o seguinte, Luiz, coloca Streets of Rage remake, pronto, tá tudo lá. Sim, tá tudo lá. Edson, e para você, cara, qual é a trilha perfeita ou uma trilha, uma música perfeita de um jogo? Para mim, vamos lá, fazer igual o Luiz, pegar um do Super Nintendo e um do Mega Drive. Para mim, são dois jogos que não tem música ruim no Super Nintendo. Plock. Qual? Plock, o nome do jogo, o bonequinho, que ele tem as mãos e os bracinhos soltos. É um jogo de plataforma. Sim, sim. Ele tem uma trilha sonora muito boa, nem parece que é chiptune ali do Super Nintendo. E para o Mega Drive, um jogo para mim que não tem música ruim, Thunder Force 4. Porra! Caramba! Caralho, na moral. A gente não tem falado esse, velho, também. Esse é... Na moral, Thunder Force, cara, do começo até o final, bicho, que trilha sonora. Puta que pariu, mano. E a meu amigo Edu, bora, meu. Vou fazer o esquema, vou citar primeiro oito bits e depois o dezesseis. Beleza. De oito bits, a primeira coisa que me vem na cabeça é Master of Darkness. Aquele... Caralho! Do Castlevania, né? O Castlevania de Master. Nossa! Porra! Muito boa, pelos recursos que tinham que ser feitos no Master System. É uma trilha excelente. Recomendo para quem não conhece. trilha, gráfico, jogo, você está doido, porque jogo lá é... É, exatamente. Outro nível, cara. É, e 16 bits eu não vou ser imparcial, não. Moonwalker. tanto que não é à toa que me leva o apelido dos meus trabalhos. Caraca, muito igual as músicas do Michael, né? Puta que carinha. Nossa, perfeito também, cara. Moonwalker foi praticamente minha porta de entrada para videogames e para música. Foi com o Moonwalker que eu conheci o Michael Jackson e que eu conheci videogames, né? Então, minha história com o Moonwalker é assim, igual, meu. Nossa. Ô, Luiz, eu quero ver você ler isso aí agora, do Green Ghost aí. Quero ver você ler russo, cara. Não, isso não é para mim não, cara. Chama o Baguier. Aí, ele traduziu, eu acho. Eu acho que é tradução dele. Mas, mas agora, quem é? É o Sérgio, né? Olha, então, vou fazer igual vocês aí. Vou puxar uma música top do Mega Drive aqui agora, que todo mundo aqui, ninguém vai concordar. É Green Dog. Pelo amor de Deus. O que é isso? Não, na moral, na moral. Uma música tropical, é interessante. Não vem, vai calhar não, não vem, não vem, vai calhar não. Você está de sacanagem. Não, tem um jogo de um pescador parrudo sem um pescador parrudo, eu não acredito. É muito engraçado. Fala Bomberman, qualquer um aí, mano. Pô, tem tanto jogo, Pô, caramba. Eu não posso escolher o jogo, gente. Green Dog, pô, estou falando. Vocês já ouviram? Ninguém ouviu. Tem músicas interessantes, mas foi mal. executado. O Sérgio, o Sérgio é foda. Ele, ele quando está falando sério, não parece que não está. E quando está falando, é todo errado, todo errado, velho. Vamos lá. De Super Nintendo? Cara, a série do Ken Kong é fogo, mas peraí, deixa eu pensar num aqui. Eu jogaria Vales, Super Vales 4. tem uma orquestrazinho, tem um negócio ali, que nossa, cara, uma música melhor que a outra. Para mim, as músicas do Super Vales, do Super Nintendo, é melhor do que a do PC Engine, que é um jogo em CD. Áudio de CD é muito, muito melhor do Super Nintendo. Muito bom. Super Vales e Green Dog. Vini? Vou fazer igual o nosso amigo, vou separar uma para 8-bit e uma para 16. Beleza. 8-bit, vamos para o Nintendinho, Coge Kondo, para mim, a underground theme do Super Mario Bros. é fantástica. Para mim, naquela época, você teve uma música, ela te dá um efeito de eco, como se você estivesse realmente dentro de uma caverna. tem aquele contraponto daquela música alegrinha de quando você está num dia ensolarado, fantástica. Para mim, uma das minhas músicas favoritas também na videogame music é o tema da fase Lava Riff do Sonic Knuckles. Ele tem uma pegadinha de jazz que é maravilhosa, tanto do Ato 1 quanto do Ato 2. Para mim, eu me emociono ouvindo aquela música, aquilo é fantástico. Tem um jogo que eu acho que ninguém curte mais a trilha sonora é fantástica, que é o Sonic 3 e Blast, cara. A trilha sonora é muito boa, velho. A do Saturno, né? Não. Mas aí do Saturno não conta. Do Mega? Você acha do Mega boa? Muito boa, cara. Ah, eu não sei. Acho que é por... Eu posso estar, assim, né? É nostalgia minha falando porque eu joguei mais a do Saturno. Sérgio, Sérgio. Música não tem transparência, tá? Música não tem transparência, mas música tem aquele sonzinho de panela do Master System e aí... É, seu rabo. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Seu rabo, seu rabo. Vamos lá. Ué, nossos amigos que são compositores podem falar mais sobre o som do Master System, o maravilhoso som do Master System. Beleza, então. Vamos lá. Edu, rapidinho. O que você acha do som do Master System? As músicas. Cara, os caras têm que tirar leite de pedra também, viu? Porque não é fácil. É aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei. Rapaz, quem faz música pra 8-bits você tem que bater palma, Sérgio. Não importa o que seja. Porque, cara, só as músicas... 8-bits não, não. 8-bits não, 8-bits não. Master System. Não, Master System não é 8-bits, não. Não, não. Melhor qual seria? Nintendinho ou Master System? Ah, meu Deus. Estou falando música, caralho. Ué, música? Vai escutar a música do Pit Fighter do Master System. Que barulheira ensurdecedora. Cara, não põe seu gosto pessoal no meio deles. Não é gosto. Toca na live aí depois. Toca na live aí depois. É, cara. Claro que é. Bom, agora é a minha vez. O Vini já foi, né? Já fui, já fui. Cara, uma música pra mim em 8-bits que é perfeita, cara. É a música da Breach Zone do Sonic do Sonic do primeiro Sonic de Master System. Isso porque o Master é ruim de som, né, velho? Imagine se fosse bom, hein, cara? É uma música muito... Imagine se fosse bom, né? Imagine, cara. Pois é, né? Uma música nostálgica pra caramba. Foda. Tá bom. Pega 5. Todas as músicas do primeiro Sonic é a Suprema, você tá ligado? Todas. E Alex Kidd, cara. Alex Kidd também. Alex Kidd. Alex Kidd, pois é. Alte Banner. Alte Sade. Columns. KC Den. KC Den. Iiii. Iiii. Oden One Boyer. Vai indo, vai indo. Tudo agora. Isso porque é ruim. E outra coisa. Super futebol. Todos os times tem o hino no Master System. Todas as seleções. É, acho que a nostalgia tá falando alta aí, hein? Bora, não. Vambora pra eu entrar na pauta, senão a gente vai se perder aqui. Bom, deixa eu falar. Como eu já falei da Bridge Zone, né, em 8-bits, do Master. A do 16-bits, pra mim, cara, tem muita, mas muita faixa foda, trilha foda. Mas eu vou escolher a do Mega, porque o Mega tem que ser exaltado, que a galera gosta muito de falar, igual o Sérgio fala, que o Mega Drive tem som ruim. Mas não tem de porra nenhuma de som. Não, não. O Mega Drive tem um som bom, ele tem um som de efeito ruim. Vou te mudar. Não, não, não. Só são as minhas palavras. Não, vou te mudar se você continuar. Bora. Olha só. É o meu minuto. A música foda é a do Thunder Force 4, que eu gosto pra... A trilha toda do Thunder Force 4 é massa. Mas uma música que me cativa bastante nesse jogo é a Stand Up é Guest Myself, cara. Mano, essa música, ela só é aberta depois que você zera no nível mais difícil e nos créditos subindo, cara, passa essa música. Pra quem sabe de qual música que eu tô falando, essa música é simplesmente espetacular, cara. Você acaba de zerar ela, você bota ela lá de novo, cara, e você fica viajando na música, cara. Parece... Você fica viajando na música uns 4, 5 minutos, cara. Tão foda que a música é. Eu acho que o Edu e o Edson sabem qual música que eu tô falando. Essa aí eu conheço. A única coisa que eu não gosto dela é que ela é muito curta. Sim. Ela tinha que ser mais longa. Ela é 3 minutos e alguma coisa, não é? Tinha que ser mais longa. Essa música é muito boa. É porque a música é tão... A gente parece que ela é pequena, mas ela não é, cara, porque ela é tão foda essa música. Ela marca tanto que você... Pô, já acabou, cara, aí você vai lá e dá um repeat nela. Vamos lá, então, pra... Pra quarta pergunta. Pra você, ô, 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 Luiz, o que faz uma trilha sonora de game ser tão lembrada por nós até hoje, cara? Ah, cara, eu acho que por, assim, ter o espaço limitado, eles tinham que fazer a melodia que era muito marcante, né, velho? Então, assim, como o jogo era, tipo, antigamente ele era muito limitado, 2D, assim, a atmosfera, né, desde a capa do jogo até a trilha sonora, mesmo que fosse 2D, você se imaginava dentro daquele mundo ali, né? Então, isso faz parte da experiência mesmo, né? Tipo, o som tá atrelado ao jogo, cara, não tem como separar os dois, entendeu? É igual você falou da Bridge Zone aí, eu não consigo imaginar aquela fase sem aquela música. Sim. Ó, quer um exemplo perfeito disso? O Sonic Origins, que foi relançado agora e trocaram a trilha do Sonic 3 por causa dos direitos. Cara, na minha opinião, foi horrível, porque a memória que você tem daquilo afetiva tá colada no jogo, não tem como, entendeu? Sim, verdade. Então, eu acho que, assim, os caras conseguiam transmitir na música aquela visão que, além do 2D, né, tipo, fazia você entrar no jogo e mergulhar, assim, naquela realidade. Sim. Só isso? Falar mais alguma coisa? Não, né? Acho que é isso. Edson, e você, cara? O que você acha? O fator nostalgia, ele é bem pesado nesse assunto, mas... Verdade. A inovação também que a gente tinha naquela época, porque alguns jogos tinham música, assim, que você escuta e você fala, isso aqui não é uma música de jogo. Sim. Uma música, assim, que eu ouviria num estúdio, ouviria uma banda tocando num show. Eu jogava o videogame com volume baixo porque o pessoal em casa sempre falava ah, esse barulho aí... É, enchendo o saco. O pai da gente era sato mesmo. Mas, é assim, pra mim, o que marcou nas trilhas sonoras, pra mim, seriam os fatos, inovações, que seria coisa que a gente nunca tinha ouvido antes. Por exemplo, Super Mario Bros, antes do Super Mario Bros, os jogos não tinham, assim, uma trilha sonora que tocava junto com a fase. Tinha uma música na tela de título do jogo e algum barulhinho durante a fase. Super Mario marcou por isso. Quando a gente fala em chiptune, acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é Super Mario. Primeiro Super Mario, né? Isso. Era inovador, né, cara? Em 1985, cara, era um negócio incrível. Por exemplo, aquele jogo, se não me engano, é 64kbytes, né? O Super Mario Bros, eu acho que é 64kb. Capaz, como é que eles conseguiram enfiar aquele tanto de coisa nesse pouco de espaço? Puta que pariu, mano. Satanismo. No Super Mario Bros, lá pra economizar espaço, por exemplo, aquele efeito sonoro de quando você pega o cogumelo, é a mesma música que toca quando você passa uma fase. Eles só aceleraram ela pra caramba. Sim. Pra economizar espaço. Porque naquela época você tinha que ser muito bom pra poder escovar os beats. Rapaz, os caras eram tensos, né? Os caras conseguiam esmagar os beats pra caber dentro do cartucho, né, mano? Puta merda. Tinha que escrever rotina de de compressão. O músico era um programador praticamente, né? Tinha que ser, né, cara? Porque senão... Se não fosse, você tinha que ter uma equipe aí. Era um compositor junto com um programador só pra cuidar ali da área da música. Porque, se eu não me engano, o maior espaço do NES é 512, né? É quase um... É a metade de um mega, né, cara? Não, de um mega não. de um KBPS, sei lá. Não, é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. É metade de um mega. Terminou, Ez? Ou falar mais alguma coisa? É isso. Beleza. Edu, e aí, o que você acha? Eu acho que são inúmeros fatores, né? Desde a estrutura, o domínio musical mesmo, ao ambiente que a música está ilustrando. Então, é difícil falar assim até detalhadamente, até porque, tipo, dando um background assim, rapidinho, e unindo com o que o Edson falou, puxa um jogo mais antigo. Acho que, né, nem é da minha época mesmo. Mas o exemplo que eu tenho acho que é Asteroids. Isso. Era Vetor, né? Não tinha música. Não tinha música. Eram Bips, né? Bips. 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 Alguma coisa assim, né? E era, aquilo era um negócio que o cara programou pra te inserir no ambiente de tensão. Parece até código de morte, código morte, né? É, então, parece mesmo. Era o que dava pra fazer na época. Isso daí já é importante pra um, todo um legado que veio depois. Aí que veio os recursos e tudo mais, de técnicas musicais e a limitação que os caras tinham que se, seguir a rica. Eu acho também porque a gente era muito apaixonado por esse tipo de coisa e por isso que a gente lembra disso com tanto carinho até hoje também, né, cara? Não, mas as melodias são muito boas, cara, também. Não, não tô falando que não tem qualidade as músicas. Eu tô falando assim que é, como o jogo, a gente adentrava, quase que mergulhava dentro dos jogos. A gameplay, às vezes, não podia ser a melhor possível, né, a jogabilidade, mas a gente mergulhava tanto no jogo que por isso que é, cara, é uma coisa que, por exemplo, hoje, por mais que a qualidade esteja infinitamente melhor, você não lembra uma trilha hoje. Fala aí uma trilha que você jogou de um jogo de... Não lembra, cara. Não lembra. É que hoje, mano, é mais... um som ambiente, eu acho. e naquela época, tipo assim, eu não sei explicar, mas é como se tivesse um refrão, entendeu? Tipo, tem aquelas notas que você, puta, você reconhece a, tipo, dois quilômetros de distância, você fala, putz, é do jogo tal. Então, tinha uma identidade, né? O cara que faz isso até hoje, que dá identidade aos jogos, é o Meguro, o Shinji Meguro, da Atos, cara, tanto que eles estão, todo o Game Awards tem música dele tocando, todo o videogame live, ele ainda mantém essa pegada de trazer essa identidade, o DNA do jogo ali na música. Sim. Terminou, Edu? Quer botar mais alguma coisa? Pode falar aí, cara. Acho que no mais é isso mesmo, as referências que a gente tem externamente com as músicas reais e as... comparando, né, tipo, igual eu falei do Joel Master, que são rocks progressivos, que você facilmente ouviria uma banda tocando também, né? Unindo, como foi falado antes, né? Então, acho que essa série de fatores, né? A estrutura da música, o ambiente, tudo isso. A música, você pode não conhecer o jogo, a história do jogo, mas a música também é uma forma de contar uma história. Verdade. Sérgio? Então, o que vocês estão falando aí, eu até pensei sobre o assunto em relação a músicas orquestradas. Por exemplo, uma música de Exterminador do Futuro, aquele... Quando tem, por exemplo, aquela videogame live, que o pessoal pega as músicas antigas, faz toda aquela orquestra, nós que conhecemos os jogos, cara, aquilo é uma maravilha. Aquilo ali, você escuta, você consegue ser transportado para aquele jogo, aquele... Nossa, quantas vezes eu escutei essa música. Só que aí, eu fico na cabeça de uma pessoa que nunca jogou. Por exemplo, às vezes, alguém pode tocar uma trilha sonora numa orquestra de um filme ou uma coisa que eu nunca vi. Aquilo não vai me afetar, não vai me empaquetar, da mesma maneira que o jogo, que a música do videogame live lá do jogo. Eu vou ficar assim, nossa, calma aí. Eu posso não lembrar, mas ela vai tocar e você vai falar, nossa, eu joguei isso, foi... Ou seja, você já bate na coisa, então eu acho que isso está atrelado muito à nostalgia de nós vivemos esse momento, nós... Tipo, assim... É como se fosse a trilha sonora de Shenmue. Ela é maravilhosa, né? Para estar um jogo novo, que você pega a referência e fala assim, ah, um jogo novo, entre aspas, mas não é um jogo mais de chiptune, vamos botar. Mais recente, no caso. É, e ele... Cara, a trilha sonora é incrível, eu acho maravilhosa. Mas se eu fico aqui em casa ouvindo isso, sei lá, minha mãe, algum parente, alguém chega a ouvir, eu falo assim... Falar que você é doido, né? Onde é que você arrumou isso? Entendeu? Para nós é incrível, porque tem um significado, entendeu? do jogo em si. Então isso está muito para mim, isso é atrelado muito à nostalgia. Mas foi o que eu acabei de falar. A vivência, na verdade. É, foi o que eu acabei de falar. Nós mergulhava tanto, por isso que para nós é tão importante, entendeu? Mas praticamente ficava ali, mergulhado no jogo. E o que o Luiz comentou em relação à música do Sonic, ele gosta mais da original. Isso é o mesmo efeito que acontece com filmes dublados. O filme que você assistiu primeiro, tipo, se você assistiu primeiro ele dublado, depois quando você assistiu ele legendado, às vezes ele não é o mesmo filme, você não sente com o mesmo gosto. Ou vice-versa, você está entendendo? É meio que você viu o primeiro. Agora, se você visse esse do Sonic que botaram no Sonic e Orange hoje, tivesse sido lá o primeiro e botasse esse no antigo, né? Agora. Será que você ia ter essa mesma opinião? É complicado, né? É de se pensar mesmo. Vini? Então, galera, eu acho que o que a gente tem mais perto, mais próximo de uma máquina do tempo é a música, cara. Acho que a música tem o poder de tirar a gente e fazer a gente abstrair e viver certos momentos da nossa vida. E eu acho que essas músicas da época de 8-bit, 16-bit, quando elas tocam, elas não apenas são agradáveis aos nossos ouvidos, mas, puxa, sabe? Aquela época que a gente tinha... Porque a gente não joga videogame como jogava antigamente. A gente tem conta pra pagar, correria, família, projetos. Tá pensando em outra coisa, né? Pois é, cara. E, tipo, tem... Isso acontece muito comigo quando eu vou na Santa Efigênia, que tem um quiosque lá de games retrô, logo ali, perto da igreja, que o tempo todo tem um Super Nintendo tendo ligado, tocando a intro do Super Mario World. Cara, aquilo ali pra mim eu... Sempre abstraio. Eu passo ali, eu ouço aquela... Cara, eu lembro, cara, meu copão de bucilom, um monte de bolacha recheada... Te traz memórias antigas, né, cara? E é muito bacana isso, sabe? Essa relação... Porque é arte, cara. É arte. São composições... São composições bem feitas, são pedaços de arte ali que a gente vê alguns compositores agora, né, que estão... Que tocam música clássica. Tem um cara no YouTube mesmo. Ai, gente, esqueci o nome dele. Que ele tá fazendo agora esse trabalho... Não, ele tava no 90... Não sei se alguém acompanhou 99 vidas, ele tava no último episódio e ele tá fazendo só o trabalho de trazer as músicas dos chiptunes antigas pro piano. E, cara, maravilhoso. É uma viagem no tempo. Acho que por isso que faz ser tão lembrada. Porque não apenas são agradáveis de ouvir, mas remontam a tempos legais, bons tempos que a gente teve no passado. É, o nome disso, eu já vou lá falando a minha opinião. Com certeza, a nostalgia... A nostalgia nos traz pra aquele tempo e faz lembrar do tempo bom que a gente viveu jogando tanto na locadora quanto nas nossas casas, né? Quanto que alugando cartuchos, como muito faziam. E é uma coisa muito boa, né, cara? De lembrar, de reviver ainda até hoje. E tudo aí que vocês falaram, cara, é uma sensação, cara, que... Só quem realmente, igual o Sérgio falou, que jogou, que sabe como é que é. Quem não jogou fica olhando, fica falando, olha lá, o doido ouvindo música de videogame, que porra é essa? Fica igual... É terço, mano. Mas vamos lá pra quinta pergunta, né? Essa pergunta vai o... O Edson e o Edu vai curtir muito. E por que os sintetizadores ficaram cravados em nossas mentes e marca demais? E deixa a gente preso naquela sinfonia? Por que vocês acham? Vini, vai. Bom, eu não sou o cara técnico, né? Mas vendo muitas entrevistas, em especial do Koji Kondo, ele sempre, quando ele compunha, ele tinha a preocupação de, será que se eu ouvi essa música duzentas vezes, eu ainda vou estar... Então, eu acho que por isso que pegava tanto. Algumas composições, claro que tinha música que elas... Tinha jogo que as músicas eram horríveis. mas nessas que lembramos tanto, nessas que carregamos dentro de nós aí, são músicas que foram compostas para justamente aquele som daquele sintetizador ficar ali, ó. Gravada a nossa mente mesmo. Lutado, né? Lutado e enjoar delas. Acho que é muito também em trabalho na composição também, pensando. Eu acho que uma pergunta responde a outra, né? Da quarta pra quinta, porque o som que o sintetizador faz, cara, ele é muito marcante, né, cara? E o sintetizador depois é passado para o console e muda um pouco o som. Não muda tanto, mas muda, né, cara? Tem que falar do desafio, né, cara? Do que a gente já comentou, do pouco espaço para isso. É, porque o cara não podia... Por isso que eu acho que o som mudava um pouco. Eu acho que a qualidade do som não perdia um pouco de qualidade para passar pelo tamanho do cartucho. Depois que eles não tinham mais esse lance do cartucho usar cartucho maiores, eles não preocupavam tanto mais. Assim, preocupavam, mas não tanto. No Sonic & Knuckles mesmo a gente tem as mudanças de tema das fases de um ato para outro, né? Então, assim, você vê que já tinha uma diversidade maior. Tinha mais espaço, podia diversificar mais. Sim. Sérgio. Olha, eu acho que eu vou dar uma de Glória Pires aí. Não sei opinar sobre o assunto. Eu só deduzo tecnicamente que seja marcante por ser, eu acho, a única forma de criar música para os 8 mites, 16 mites. Eu não sei. É, vamos perguntar eu acho que seria isso. Vamos perguntar ao nosso amigo Edu, então. Mata brasa aí, Edu. Eita, fé. A batata quente caiu. Olha, eu vou dizer assim, eu posso não ter o domínio de responder isso. Talvez o Edson, meu amigo Edson, possa complementar. Hápto, né? Mas, assim, eu acho que os sintetizadores ficam cravados porque eles são produtos de uma fantasia que a gente tinha de ver os filmes anos 80, com aquelas músicas futuristas, né? Aquela coisa industrial, cyberpunk, né? Sim. Deixa eu puxar aqui, tipo, aquele baixo desse chat, desse, é, de X7 da Yamaha. Sim. E muitas músicas usaram na época e, tipo, isso tudo veio dos japoneses, né? Eles que criaram toda essa estrutura musical e mercadológica, né? Essa mística toda em volta dos negócios, né? Então, aí, tipo, os sintetizadores até são semelhantes com os consoles porque eles são praticamente os chips, assim, parecidos, né? Vamos dizer assim, né? Tem um Yamaha D7, aí o Fliperama, ele usa o chip Yamaha 2151 e o Mega Drive, ele usa o Yamaha 2612. Então, quem domina esses chips, com certeza, extrai o melhor, né? Não, não tem segredo. São algoritmos e as ondas sinoidais que eles formam em curvas, é tudo, é tudo na mesma casa, né? Tá tudo ali só pronto pra ser extraído, né? Então, por isso que são bem marcantes mesmo. As nossas referências, são as nossas referências que a gente tem mesmo. Assim, basicamente, qual é o tipo de som do Mega Drive mesmo? O Yamaha 2612. Então, isso é um... Então, o Mega Drive, ele tem um teclado ali dentro dele, não é isso? Basicamente? Ou não? Sim e não, porque, tipo, você não está vendo o teclado, né? Você está programando, né? Uhum. Então, assim, não está tão errado, né? É como se fosse um sample, um arquivo... É, mais ou menos. Vai dar o play. Mais ou menos. Mais ou menos, né? É, então. É uma ideia parecida. Não está tão errada essa sua ideia. Entendi. E meu amigo Edson, explane sobre o assunto. Bom, vamos lá. Sintetizadores. No... No caso do Nintendinho, do Master System, eles produzem onda quadrada. O Master System em si, só onda quadrada. E o ruído. O Nintendinho ainda tem um canal com onda triangular. Ele tem mais aquele canal do EPCM, que dá para tocar samples. Sim. No caso do Mega Drive, o chip de som do Mega Drive, ele é uma versão simplificada do chip de som que tem no teclado da Yamaha. O Yamaha, se não me engano, DX100. E o DX100 é uma versão simplificada do DX7. Eita, caraca. Por isso que o Mega Drive, ele consegue fazer som parecido com, por exemplo, com o DX7, mas aí você fala, ah, mas não é parecido com as músicas que a gente ouvia nos anos 80. É porque lá tem todo aquele processamento do estúdio, efeito, que eles adicionam em cima do som. O Mega Drive ali, você só tem o som crudo da saída de som do chip. Aí, no caso que o Sérgio falou, tecnicamente, é um teclado sem as teclas. Você vai enviar a informação dele, ele vai tocar. Sim. Eu só não sei se a Yamaha chegou a lançar algum teclado usando o mesmo chip do Mega Drive, mas esse DX100 que eu citei, ele tem uma versão um pouco mais parruda do chip do Mega Drive. No caso do Super Nintendo, ele foi um chip que foi desenvolvido em parceria da Nintendo com a Sony, na época, para tocar só samples. Mas o único problema dele é que ele tem uma memória muito limitada. Tanto o driver de som quanto todos os sons, toda a informação, a música que vai tocar ali, eles tinham que colocar ela em 64 kilobits. Caralho! Alguns jogos usavam streaming direto do cartucho, ia trocando o jogo direto ali dentro da rampa manipular. Tanto que o Super Nintendo, se eu não me engano, acho que tem uns dois jogos, os dois são RPG que tem a abertura cantada. Os caras faziam até coisas praticamente sobrenatural botar a música no NES, cara. Isso é louco. E o Famicom, o Nintendinho japonês, ele ainda tinha a vantagem que lá tinha, no Japão, chegou a lançar expansões de som, tinha a Konami, o RC6 que adicionava mais três canais de som. É aquele chip que botava no cartucho, que tinha no cartucho. No Castlevania 3, japonês, usa ele. Castlevania 3, nossa, é outro nível, cara. Outro que é que a Konami fez também, o Lagrange Point do Famicom, ele usa um chip de síntese FM. Sim. É o mesmo, ele é baseado no mesmo chip de som FM do Master System, porém, a programação dos sons dele é diferente. Aí, tinha a própria Nintendo também, que lançou o Disque System, ele adicionava mais um canal extra no Nintendinho, mas no quesito sintetizador, assim, acho que pra mim o que mais se aproximava de um sintetizador analógico na época que ele foi lançado seria aquele computador, o Commodore 64. Sim. Porque ele, diferente dos consoles, que era só aquela onda pura, o chip dele conseguia filtrar o som. Você conseguia modificar bem aquele som. Não era só aquele som, aquela onda quadrada pura. E, Edson, nosso amigo Mikael disse, o sample é algo pré-gravado sendo tocado. O FM, ele gera o som na hora pelas instruções? Exatamente. O síntese analógica e FM é pura programação, tanto no direto ali no sintetizador daqueles mais antigos que você só girava os botões, quanto no sintetizador digital em que você vai inserindo ali as informações do som. Agora, o sample, ele já é um som pré-gravado. Rapaz, quem entende, entende, né, Luiz? É, dá até, eu não consigo nem, nem, eu não consigo nem falar nada. Mas e aí, Luiz? Bora aí, depois de uma aula dessa aí, e aí? Pois é, fico até com vergonha de falar, cara. Mas pra mim, velho, o que que marca? Eu acho que sintetizador tem aquele lance, eu não sei pra vocês, mas eu tenho a sensação tipo de grandeza, algo que é fora do mundo físico, velho. É algo que só cresce, né, que só cresce. É algo que é tipo fora do mundo físico, é tipo assim, eu crio uma atmosfera e faz, cara, você literalmente entra no negócio, né? E além disso, uma coisa que eu acho muito bacana nos consoles antigos é por cada um usar o seu chip específico, era muito único. Então assim, às vezes toca duas notas de um jogo e você já sabe, putz, é jogo de Nintendinho, putz, é um Master System, putz, é um Mega Drive. Então assim... Tem duas notas, Maestro Zezinho, qual é a música? Mas não é, tem essa questão da identidade, cara, e é isso que o Vini falou, tipo, é algo que remete assim a uma época muito boa da nossa vida, né, que essas preocupações eram praticamente nulas. Verdade. E literalmente, como, né, eles falaram aí, é, a música conta uma história também. Então assim, a música faz parte do enredo do jogo, entendeu? Verdade. Então vamos aí, opa, eu não tenho nem mais o que falar depois da aula que o... da introdução que o Edu deu e depois da aula que o Edson deu, mano. Vamos para a próxima pergunta, que teve gente aí, igual nosso amigo Cleiton lá, que falou lá, não entendi nada, falou mandarim para ele. Vamos lá. Nossa sexta pergunta, né, é por que algumas trilhas sonoras novas, por mais que sejam boas, como eu disse lá, não são tão marcantes quanto a geração que a gente está falando aqui, da 8 e 16 bits. Luiz, é você. Cara, eu acho que, assim, uma das coisas é que os jogos hoje, os jogos são muito maiores. Então, assim, nós passamos muito mais tempo dentro de um mapa hoje do que em uma fase antigamente. Então, como eu disse antes, a parte sonora, ela é mais feita para ser parte do ambiente, da atmosfera do jogo e não para ser algo assim que conta uma história. Posso estar enganado. Não, eu acho que é porque também as músicas de hoje ficam muito segundo plano, está mais em plano a jogabilidade e o gráfico do que a música. A música é tanto faz hoje em dia, cara. Tem muita, tipo assim, eu acho que tem muita música boa, assim, por exemplo. É, tem. Se você pegar por exemplo os jogos, eu diria mais do Switch, assim, por exemplo. Por exemplo, você pega o Mario Odyssey da vida, que tem as músicas orquestradas, aí de repente muda para meio que 8-bits, entendeu? Então, a Nintendo, eu vejo que ao meu ver, ela ainda consegue trazer um pouco dessa nostalgia. Luiz, 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 e em New Dolken City, quando tem a Pauline cantando a trilha todinha, conforme você vai jogando a parte, ela apertando. Maravilhoso. Exato. Mas, por exemplo, para um jogo de mundo aberto, por exemplo, você vê, você pode ver no próprio Zelda. O Zelda sempre foi marcado por ter uma trilha sonora, assim, super, né, que tipo assim, marcante. E se você jogar o Brief of the Wild, é tipo umas notinhas no piano. Porque é um jogo de mundo aberto, não tem como você ficar tocando algo que é meio repetitivo, entendeu? Eu acho que você também ia cansar o jogador e por isso que talvez ela seja menos marcante do que antigamente, entendeu? Pela proposta dos jogos hoje. Tem que ser algo bem sutil, bem leve. Não sei se vocês concordam com isso. É uma opinião válida, né, cara? Edson, e aí? Qual a sua opinião, cara? É mais ou menos isso aí que eu, nessa linha de pensamento do Luiz, mas acho que o que marca muito a gente, cara, é o fator nostalgia. A nostalgia, ela é muito pesada nesse quesito de gostar de música de videogame. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o meu pai, ele cresceu com o Atari, mas ele acha as músicas da época do Nintendinho e do Super Nintendo puro barulho, mas as músicas dos jogos de hoje em dia ele acha mais interessante. Entendeu? Pra ele, por exemplo, ele não sente nostalgia pelo barulho do Atari. Também não sente pelo Nintendinho, pelo Super Nintendo, mas os jogos hoje em dia já é uma história diferente. Mas é a questão das músicas hoje em dia, ela é mais pra te acompanhar ali, é literalmente uma música de fundo. Na época da terceira e da quarta geração, a gente precisava ter uma música ali, alguma coisa diferente, porque só ficar olhando ali pra tela do jogo, a gente não tinha tanta variedade no gameplay e nos gráficos naquela época. Sim. Hoje em dia você pega um jogo com um mundo aberto, por exemplo, GTA, você não vai jogar GTA pra ficar ouvindo música. Sim, por exemplo, Edson, tem jogo antigo, eu acho que se tirar a trilha sonora, o jogo perde mais da metade da graça. assim, tem jogo que se tirar a trilha sonora, perde a graça inteira, tipo aquele surfista pateado do Nintendinho, a única coisa boa dele é a música. Sim, porque o jogo é difícil virar do Satanás, pô. Tá doido. É um jogo difícil tem jogo com música boa, mesmo que seja assim, com a proposta de não apelar o fator nostalgia ou fazer alguma coisa mais próximo do Chip Tunes. Alguns jogos da Marvel, por exemplo, tem uma orquestração interessante, mas não é aquele negócio que você ouve, você fala, nossa, isso é música de videogame, você ouve, você pensa, ah, é música de filme, coisa assim. Ó, quer ver uma música nova que eu me interessei bastante, que ficou foda, é a música do Metroid Dread, cara. Ela remete, não, ela remete muito aos Metroids antigos, ao mesmo tempo, traz muitas músicas novas e músicas remixadas, né, dos antigos. E, cara, você fica com aquelas músicas na cabeça, e é um jogo novo, cara. Posso dar um exemplo, Nelson? Se você pegar, por exemplo, o Halo, o God of War, mesmo sendo algo mais orquestrado, elas são marcantes. Eu consigo, por exemplo, cantarolar a música do Halo, entendeu? E do God of War. Sim, sim, isso é verdade. A do Reynaud ou a Luiz, aquela da Beyoncé? Reynaud, mas olha, meu Deus do céu, pronto. Tem aquela, que ele vai na ação, aí você, putz, você já se imagina você com a arma lá indo matar os alienígenas, cara, é muito foda. Acabou, Edson? Sim, pode passar para o Edu Beleza E aí, meu amigo Edu? Explore sobre o assunto O porquê Algumas trilhas sonoras novas Não sejam marcas Quanto a terceira e quarta geração Isso Eu acho que vai ser só mais um complemento Porque o que o Edson O Luiz já disseram anteriormente Fazem total sentido mesmo E acho que outra coisa também Porque hoje em dia As trilhas sonoras se camuflam demais Pela indústria do cinema Também que está grande Então eles usam Aqueles timbres mais orquestrais Quase que hoje em dia Você não sente muito pontualmente Num jogo hoje em dia Talvez em momentos de tensão Em algumas coisas assim E usa muito música autoral Também de várias bandas De vários artistas Então, esse é o caso Eu estava pensando no GTA E ia complementar Por exemplo, o GTA Hoje a música que tem É quando você Entra no carro E escuta a rádio lá do jogo E isso é um problema Porque às vezes Para relançar um jogo É muito complicado Por causa desse tipo de coisa Justamente o pecado Que foi com o GTA Definitive Edition Pois é Ou eles lançam o jogo Melhorado Sem essas músicas Que a galera gostava Ou eles não lançam Porque não tem como Um bom exemplo Crazy Taxi também Que a versão Black Steam Não tem a música Do Offspring Por exemplo SP também não tem É horrível É uma coisa que marca É uma verdade É uma coisa que marca E depois a galera vai lá Não consegue Porque ou a pessoa Tem que arrumar A versão antiga Que não está mais à venda Ou ir nos modos Mais obscuros E baixar o jogo Que não tem jeito E hoje em dia Os jogos Você está ali Interagindo É muito som Ambiência Que faz parte Da trilha sonora Querendo ou não Também Sons de pássaros O vento Sobrando Por mais simples que seja Na época Você estava ali na frente Sentado da TV Se você tira a música Você está tirando a alma É aquilo que está preenchendo O que faz parte Da ambiência do jogo Eu acho que o grafismo Hoje venceu A trilha sonora Infelizmente Os caras É tão bitolado Em gráfico Hoje Que Os caras esquecem Um pouco da música A música pode ser épica Que os caras Pô, lá tem aquela música legal Mas não lembra Entendeu? É, eu também nem considero Assim, pessoalmente Muitos falam de nostalgia Eu, por exemplo Eu não sinto mais Nostalgia Eu continuo escutando As mesmas músicas Porque elas são boas E pronto É, é verdade Isso aí é verdade Então Tira aquilo Tira o que está preenchendo O jogo Da terceira e quarta geração Também É Mais alguma coisa Ou posso passar para o próximo Próximo Vai lá, vai lá, sério Vamos lá Eu Vocês estavam falando De jogar GTA aí Eu jogava GTA no PC Botava minhas musiquinhas De MP3 Ia lá fazer as missões Com a música do molejo Não era Que merda, mano Rapaz Quando eu jogo GTA Vice City Quando eu jogo versão de console Que não dá para botar música Já para mim não presta Ouvir jogo botando molejão Versão Versão Rio de Janeiro, né? Não Era o Vice City mesmo Era o Vice City lá Com o molejo Não Não GTA Versão É Versão com funk Tudo É uma desgrama, meu irmão Aí, cara Mas Vamos analisar um negócio aqui Jogos de futebol Jogos de futebol Não tem mais música Antigamente Você pegava um goal lá Aquela música Acabou As músicas do menu, pô Que eram Marcantes É Não No menu, não Falando durante a partida Hoje em dia não Hoje em dia é narração O funk tomou um papete Pompapete tem o que? Mas durante a partida O funk do Pompapete é clássico Ah, mas isso aí só está cantando no menu, pô Então, mas assim Eu discordo um pouco dessa afirmativa de jogos atuais não serem tão marcantes Ué, dá a sua opinião, pô Porque tem um jogo Porque tem um jogo atual Que eu adoro E todo mundo aqui deve ter ouvido as músicas Que é Rayman Legends Gente Tá E as fases musicais deles são animais Você joga com a música Agora conta nos dedos Quanto jogo você lembra disso? Pô, The Last of Us Só o Lá o violãozinho Putz, cara Você fala caramba, cara Eu vou chorar aqui Aí você pega o Mas você acha que os jogos novos Os jogos novos se comparam com os jogos antigos em questão de trilha? Cara, a questão não é que se compara Não se compara Mas existem menos Falando de qualidade não Não, falando de qualidade também não Eu acho que, claro Com certeza existem menos do que antigamente Muito menos A música Não existe menos, muito menos Mas vai me dizer que, por exemplo Você falou aí Ah, se você pega uma música épica E você tira O pessoal tá olhando pra gráfico Pega o God of War E tira aquelas músicas dele Não faz diferença Não vai fazer diferença Não faz diferença? Não vai fazer Você vai com o jogo Que vai ser igualzinho pra você, Neus? Pra mim, pra mim vai Pra mim vai Porque o gameplay do jogo já é muito bom O jogo já é muito bom Pra mim faria diferença Porque o God of War Ele tem essa proposta de ser cinematográfico Sim Tem que ser É épico A parada é épica Sem a música É totalmente Outro aqui, ó Headhunter Headhunter do Dreamcast Aquela trilha dele de cinema Nossa Incrível, incrível Fica na cabeça É foda, né? É um jogo de 20 anos De 21 anos E não é tão Galera fala que não é velha Pô, é velho pra caralho mesmo Um jogo mais novo Que as musiquinhas se engrudam na cabeça Cuphead Sim Cuphead Combina com a proposta do jogo Eu acho que já é a proposta, né? É isso que a gente tá falando Se a gente for reparar Esses jogos são Basicamente O Rayman Mesmo que ele seja um visual Bem caprichado Ele é um jogo 2D Então Precisa Da trilha sonora Ali pra dar um bust Agora você vai jogar um The Last of Us Que tem lá Aqueles momentos cinematográficos Mais de drama E a música sobe um pouquinho Mas no momento do Do Tete a Tete Você não precisa da música Ela não tem que tá ali Entendeu? O Final Fantasy O Final Fantasy o filme Aquele Advent Children Tá lá A tifa lutando com o maluco Na igreja De repente Tá, 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 tá Tá, tá, tá Aí um jogo Final Fantasy remake Realmente, cara E aí A música do Final Fantasy remake Quando sobe É fantástico Não tem como não Mas tipo, cara Olha aqui Olha aqui O Sérgio E Luiz Vocês são as exceções Agora pergunto Para as outras pessoas Se elas lembram Não lembra Não lembra, cara Não lembra O cara pergunta Olha aquela música Chegou no Instituto Data Folha aí É, vou abrir a pesquisa aí Vou abrir a pesquisa Data Folha aí Vou perguntar A galera aí Nos comentários Galera Comenta aí Vocês lembram Algum jogo assim Algum não Pode falar Uns 10 jogos Novos Que vocês Lembram bastante Da trilha Chega até Não vou lembrar Porque eu não jogo O jogo não Pois é Mas vamos Agora é o Vini Vai lá Vini Agora eu vou discordar De todo mundo Vou discordar Dessa pergunta Porque assim Depende Da proposta 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 é muito importante Por exemplo Os jogos que eu consumo 90% são RPGs E muito do que eu consumo E muito do que eu consumo E muito do que eu consumo De jogos de aventura E de ação São Nintendo E a Nintendo sempre tem esse cuidado De fazer a trilha sonora Fazer parte do conteúdo Mas cara Eu hoje Ouço mais videogame music Recente Do que a antiga Mano Show de Meguro Com Persona É fantástico Cara Olha o nariz Sérgio Olha o nariz Olha o nariz Crescendo A trilha sonora Cara Eu te mostro Minha playlist Aqui O Vinny Tem cara Que te curta Isso mesmo Hoje O Spotify Eu tiro minha lista Do Spotify E te mostro Cara A música De Persona 4 Persona 5 Persona 3 É fantástica E cara Se tirar do jogo Morre jogo Então assim Depende do segmento A gente tava falando Por exemplo De jogos Que tipo Sei lá Um Red Dead Rainemption 2 Cara Você vai estar muito Tempo em mapa Igual o Luiz Falou Então assim É muito som ambiente O próprio O Zelda O O Bafo lá Do Selvagem É um jogo Que você vai ter Só som ambiente Ó Aqui Pra mim Hoje Tá até muito melhor Conversa muito melhor Dentro dos estilos Que eu jogo Por exemplo Tem uma série de RPG Que eu jogo Que eu jogo Que chama Adrian Odyssey Quem faz a música E usa o Koshiro Mano Só música boa Então assim Que conversa com o jogo É igual É igual Vini Eu zerei Esses tempos Days Gone No PC E eu digo Disso aqui Que Days Gone Tem uma trilha boa Eu também concordo Olha Não tem 10 dias Que eu zerei o jogo Eu não lembro de nada Mano Não lembro das músicas É isso que eu tô falando Mano Mas peraí Peraí Nils Vou rapidinho Jogos antigos Jogos antigos Se você pegar Você Às vezes Você não conhece A trilha sonora Do jogo Inteiro Você conhece Da primeira fase De tanta repetição Que você jogou Aquilo ali Você acha Que o level design Junto com a música Faz lembrar de tudo Então Estou falando assim Por exemplo Alex Kidd Eu conheço Segunda fase Eu já não lembro mais Não sei se é da água Acho que ela Beleza Terceiro Já não sei Entendeu Então Eu acho que nós Marcamos Pelas primeiras músicas Mega Man Entendeu Repetição Em algum artigo Sobre música De videogame Falava sobre justamente isso Que a gente tem um apego maior Com as músicas Das primeiras fases Por exemplo Battle Toots Tipo A galera Morria na terceira fase Eu acho Eu acho que Mas os jogos Eram tão difíceis Que era muito comum A gente voltar pra primeira fase O tempo todo morrendo Então a gente Sempre Pega mais As primeiras fases Eu acho que A gente já Meio que respondeu A sétima pergunta E eu nem sei Qual era a sétima A gente já englobou A sexta e a sétima Junto pelas coisas Que a gente já falou Aqui já Eu discordei das duas Lindamente Pois é Simão 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 Já podemos Já podemos Já podemos Sai fora Forrar o caralho É Olha só Vamos lá então Pra oitava Porque já Falamos Já da sétima E As trilhas As trilhas do passado Eram melhores Ou a gente É um bando De velho chato mesmo Vini Velho chato pra caralho Então Cara Eram boas Eram boas Tá Os comentários técnicos Já balizam Isso tudo Eu não preciso Nem me alongar Mesmo porque Eu não sou músico Tão pouco jogador De videogame Mas Eram músicas Que eram compostas Com esse cuidado Da repetição Da repetição Ter aquele Aquela Aquela liga Porque o jogo Quando era ruim A música simplesmente Cortava E começava do início De novo Do nada Então As trilhas Formadas do passado São boas Tanto que A gente tem Cara Tem um canal No YouTube Family Jules Que ele pega Temas clássicos Por exemplo De Mega Man Storm Eagle E joga No formato Heavy Metal Cara Fica maravilhoso Então assim Tanto que elas são boas Que até hoje O pessoal Tá trabalhando Em cima dessas músicas Fazendo Criações Em cima delas Fazendo Covers Delas Então assim A gente é velho chato? É O Sérgio é mais chato Que nós todos? Também é Fala aí Sérgio Eu já até me perdi Aqui na pergunta A pergunta Era como é? Repete aí É As trilhas do passado Eram melhores Ou a gente É Não cara Elas eram Muito boas A verdade é Era muito Muito boa Que se Assim O problema De uma ou outra Você pode falar Que é a limitação Do hardware da época Entendeu? Que nem você pegar A música Do Streets of Rage É maravilhosa Mas pega ela Na versão remake É a mesma música Só que com instrumentos Reais Um som limpo Então Cara Supra sumo Assim Nem melhor Nem pior Apenas diferente Mas Eram muito boas Muito boas As antigas Beleza Edu Eu acho que a maioria Das trilhas sonoras De jogos Eram melhores Porque quem dominava O hardware Do console Era quem estava À frente do tempo Mesmo Então tipo assim Independente Se não era Trilha sonora Oriental Ou ocidental Vamos colocar aqui Trilhas sonoras De jogos japoneses E trilhas sonoras Feitas pelos norte-americanos Sim Tem muito jogo Muito jogo Feito nos Estados Unidos Que é na época Que os caras Não tinham domínio E o som ficava Aquela coisinha Chata É mais ou menos Mas Deixa eu falar Um nome aqui Vocês já vão lembrar Tomy Talarico Tomy Talarico E no Mega Drive Verdade Tomy Talarico É amigo Do Nilce O cara Era o bichão No Mega Drive Porra Então Um dos poucos Americanos Que dominava Esse Esse hardware Do Mega Drive Fora também Matt Furniss Que era um Compositor europeu Tirei o leite de pedra Também do jeito dele Pra fazer as músicas De O Incrível Hulk Mortal Kombat Exterminador do Futuro Alien 3 Se eu ficar aqui Vou ficar até amanhã Falando dessa referência Nossa Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Então Depende muito De quem tá dominando Aquele instrumento Que está na frente dele Na tela Da programação Porque não é Pra qualquer um não É tirar leite de pedra mesmo E aí Edson Na parte de ser velho chato Eu concordaria Porque eu sou um velho chato Mas Assim Falar que as trilhas Do passado Eram melhores Já não concordaria muito Porque naquela época A gente tinha aquela Limitação De espaço Tamanho Hoje em dia Você pode pôr Uma sinfonia inteira Dentro de um jogo Porra O jogo tem 200 gigas Né mano É Hoje em dia Você tem ali O Blu-ray Nos videogames Tudo mais Mas é aquilo Que o Edu falou É a questão De ter o domínio Do hardware Sim O problema Do Que ele cita Por exemplo Os americanos Um jogo Que o pessoal Fala que Tem uma trilha Sonora ruim Mas que eu gosto Sonic Spinball Bom é bom É alguma coisa De bom Esse jogo tem que ter Porque o jogo É ruim pra caralho O jogo é bem Ruizinho Bem lentinho O jogo é horrível Meu Deus Mas ele tem Uma trilha sonora Interessante Sim Só não Nem diria que ela Foi muito mal Executada Levando em consideração O driver de som Que eles usaram Porque o Esse driver de som Que a gente Todo mundo fala Ah o Mega Drive Tem um som De peido Vejo muita gente Falando isso É principalmente Os haters É porque o Mega Drive Se você for pegar A maioria dos jogos Ocidentais Usava aquele Driver James E ele já vinha Com vários sons Pré-definidos E o pessoal Não se preocupava Em criar a própria Sonoridade É o cara ia lá E colocava tudo Que queria né É diferente dos japoneses Que eles já faziam Tudo na base Da programação mesmo Na raça E uso Koshiro Hitoshi Sakimoto Cada um deles Eles tinham Um próprio driver de som Você pode ver A sonoridade dos jogos Que o Hitoshi Sakimoto Trabalhou É totalmente diferente Por exemplo De um jogo Que o Yuzu Koshiro Fez Mas é isso que eu falava Isso que Rapidinho Isso que o Ed falou Faz muito sentido Assim Jogos da Konami No Nintendinho Você Bate o ouvido Você fala Konami O jeito De ele ter Tocadinho Não é O Super Nintendo Também Mas fala assim O jeito Cara Você fala Nossa Isso aqui é Nintendo Isso aqui é Konami Isso aqui é a Sega O jeito de tocar Pega Turtles in Time O Super Nintendo Pega Turtles in Time E pega Sunset Riders Cara Você vê que É muito Parecido A forma que o som Sai Sabe Apesar de serem Composições diferentes Assim Tanto que ele citou E a Konami No mundo do Shiptune A gente tem até Essa coisa que a gente Diz O estilo Konami É um estilo Que a gente Tenta emular Teve até um projeto Que eu participei Uns tempos atrás Mas eu não Dei conta não O estilo da Konami Ele é bem difícil De É meio estridente Né Edson É meio Um estilo estridentão Porque a Konami Ela por exemplo Ela portava um jogo De arcade dela Vamos lá Placa de arcade Sim O hardware lá Você pega um chip FM Que eles usavam na época Tem seis canais O Nintendinho Eles tinham que enfiar Tudo aquilo em três E eles conseguiam Pegar essa informação Que tava em seis E enfiar em três Sem ficar ruim Por exemplo Contra Nes é muito melhor Do que a versão original No arcade A trilha sonora E o jogo também Caraca Mas a trilha sonora Super contra Fantástico Super contra também Usa e abusa Do PCM Outro jogo também Que no arcade É estridente Da Konami Que no arcade É estridente Mas no Nintendinho Ficou bom É aquele Gyros É um jogo de navinha Que a navinha Fica só girando Sim Mas na questão ali Do que a gente Tava falando Sobre o Mega Drive Mesmo É aquele negócio Que eu falo Não existe Console Chip de som ruim Existe programador Preguiçoso E o lá Sérgio Master System Não é ruim Ed Fala pra nós É bom O som do Master System Não Gente Eu queria fazer Uma pergunta Para os nossos convidados Eu posso fazer Agora que o som É chip De Ele está falando Mal do Master System Não sei se é do conhecimento Assim de vocês Mas Por que Que o som Do Game Boy Advance É tão cagado É tão cagado As composições São excelentes Por exemplo Sonic Advance Tem boas composições O próprio F-Zero É muito Castlevania Mas tem aquele chiado E não é do alto-falante Porque se você Emular Vai ter o mesmo chiado E eu não entendo Por que Alguma alimentação De espaço Não sei Talvez vocês Também não saibam Qualidade sonora Os Kilohertz É a compressão Do áudio Então Era uma compressão Então por isso Aquela coisa Aquela Aquele som Diferente Do Super Nintendo Ele não Não tem uma filtragem No som Por isso que o Super Nintendo O pessoal fala É aquele som Dentro da latinha Mas é que o Super Nintendo Ele tem uma filtragem No caso Que o Nilson falou Quando você tenta Botar uma Tocar uma música Do Mega Drive No Super Nintendo Eu já fiz Porque teve um projeto Fica parecendo Que está na caverna Que era Era só um Feche de programação Que o cara Estava portando A primeira fase Do Streets of Rage 2 Para o Super Nintendo Eu portei a música Peguei o som Certinho Mas quando toca No Super Nintendo Ele fica abafado Fica horrível Já reparou Que do Master System É mais ou menos Mas o Super Nintendo Fica horrível Horrível No assunto Do Master System Sim O chip de som Do Master System É ruim Ele é limitado Você não consegue Tirar um grave E o FM Do japonês Melhor um pouquinho Melhor um pouquinho Mas tem a questão Desse chip Que eles usaram É que Todos os sons Serão pré-definidos Você só consegue Modificar o som De um canal E nenhum jogo Usou Porque eles usavam Como base O código Que eles escreveram Para o PSG E só escolhe Um instrumento Do FM E toca ele Dava para usar ele Para fazer uns trabalhos Fantásticos Como por exemplo Tem no MSX Mas mesmo assim Para o Uso Cocheiro Não foi problema Para ele fazer Aquela trilha Do Sonic 1 Ah não Puta que pariu O cara é um rei do PSG E do FM Chora Presta atenção Presta atenção Chora Chora filho Chora Não tem que Conversar com ele Tá nisso Presta atenção O que eu sempre falo Do som do Master System Para mim O problemático Do jogo Do som do Master É o seguinte Tá E o Uso Cocheiro É o mestre Das músicas Fez uma música Ótima Maravidosa Do Sonic Mas não era Na mão de todo mundo Que o som do Master System A soar bem Ele soa mal Cara Eu pego aquele jogo Não sei se vocês conhecem Micro Machines Da Codemasters Jogo cagado também Não Para 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 Leio Tô Nintendinho A música é maravilhosa Pã 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 Chega no Master System Uma panelada Batendo Pã 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 Então, cara, eu estava pensando nessa pergunta e eu acho que hoje, infelizmente, a música fica em segundo plano. Você quer um exemplo? Eu estava jogando com alguns amigos na Steam, por exemplo, e eu lembrei de um fato. Sempre que a gente joga juntos, a gente abaixa o som do jogo e fica ouvindo um ao outro no Discord. E quantas pessoas que jogam games novos, elas não fazem isso também, entendeu? Muitas, muita gente. Então, como a tendência é dos jogos serem mais multiplayer hoje, então as músicas, eu acho que quem desenvolve sabe disso, então deve ficar em segundo plano. Porém, quando o jogo é single player, igual o Sérgio falou aí do Last of Us, então tem uma música, uma trilha sonora mais elaborada, entendeu? Só que como antigamente os jogos dependiam da música, então, assim, eu acho que tinha esse cuidado a mais, entendeu? Então, por isso que, na minha opinião, antes era melhor do que agora. Porque hoje as pessoas, infelizmente, não ligam muito para a música. Esse é um fator triste, mas que eu vejo no dia a dia. Bom, Márcia, eu vou fazer logo a nona e a décima pergunta para os nossos amigos Edu e Edson. Vou começar com o Edson, depois o Edu vai. Para você, Edson, é como que é produzir game music hoje para consoles antigos e jogos indie, né? São mais novos, né? E aí? Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Porque na época lá, antigamente, você tinha que manjar de programação, porque era pura programação. Hoje em dia a gente já tem programa específico para fazer isso. Já vem o Mega Drive, é. Já vem o meio mastigado, né? Já vem o meio mastigado. Só que ali você tem toda a liberdade para fazer toda a customização do som. Hoje em dia, eu diria que é bem mais fácil, assim. A curva de aprendizado é muito mais simples. E não tem a limitação do espaço também, né? Eu acredito. Igual antes. Na questão para jogo retrô, às vezes tem. Por exemplo, aquele jogo que eu trabalhei, o FX, Unity e Yuki. No meio do projeto, a gente teve que mudar as músicas porque não ia mais poder usar a PCM. A bateria nossa não ia mais ser sampleada porque não ia caber no cartucho. Aí no meio do projeto, a gente teve que correr atrás, fazer as modificações. Mas agora para jogo indie, essas coisas, daí já não tem mais essa limitação. Mesmo que você esteja emulando o som de um chip antigo ali, no final você vai gerar um arquivo MP3, um arquivo WAV que vai ocupar bastante espaço. Mas quando é para jogo antigo mesmo, você tem que escovar os bits. Por exemplo, um jogo que eu trabalhei para o Comandor Amiga. Eu tive que ir cortando, cortando... O Amiga trabalha só com samples. Mas eu tive que ir cortando, acertando o loop certinho do arquivo para o jogo poder caber porque o jogo ia num disquete. Por exemplo, antes de cortando... Desculpa te cortar, mas... Por exemplo, o Channel Crisis, cara. Channel Crisis do Mega é um jogo novo que tem uma trilha sensacional. Não sei como que eles colocaram tanta qualidade. Você vê que os samples das músicas tem uma qualidade para quem jogou aí, sabe como é que é. O Luiz, a galera, não sei se o Sérgio chegou a jogar. Rapaz, é um negócio incrível, cara. E aí, o que vocês acham? Nesse caso, é assim, que eles alocaram bastante espaço para o pessoal da trilha sonora. Nesse um, por exemplo, que eu citei, que eu trabalhei para o Mega, a trilha sonora já veio, já chegou para a gente quando já estava no estágio final de produção do jogo. Tanto que a gente teve, acho que, 30, 45 dias para portar a trilha sonora inteira. Se eu não me engano, o Channel Crisis é 32 megabits de espaço. É um cartucho bem grande, cara. Ou um Mega Drive. É um dos maiores do Mega. Sim. Agora, por exemplo, na questão que eu citei do Amiga, o Super Nintendo também é outro console que quando você vai fazer música ali para ele, apesar de você fazer assim, ah, eu vou escrever a música aqui. Beleza, você escreve a música, escolhe os sons que você vai usar. Só que você tem que cortar o som num tamanho certinho ali para caber. O loop dele, o Super Nintendo tem uma questão na hora de você colocar o arquivo de som lá, que o ponto de loop dele tem que ser um valor múltiplo de 8. Senão ele não vai tocar o som. Estou entendendo nada, mas beleza. Agora, você pega aí Nintendinho ou Master System, aí já é mais simplesinho, porque eles são mais simples em si, né? Então, vou fazer um trocadalho aqui, Edson. Então, Amiga não é tão amiga assim para aportar música. Se não tiver muito espaço sobrando, não. Eu vou fazer umas músicas muito boas com ele, mas no caso do jogo que eu peguei, tinha que ser um negócio bem simplificado. Tanto que ela não tem aquele estilo de música Amiga. ela é bem chiptune mesmo. É mais parecido com o Commodore 64. Só uma perguntinha. O som do Amiga, né? Que você falou, que você cortou, fez a música? Sim. É melhor que o do Master? Sim, óbvio. É a mesma quantidade de canais, mas é muito melhor. O cara quer comparar um videogame de 32 bits mesmo. Vai tomar no seu ar. O Amiga, ele é 16 bits, mas ele foi lançado em 1985. O chip do Master System, ele é do chip de som, ele é do final dos anos 70, se eu não me engano. Ah, tá. Do Master, né? São propostas diferentes. O chip do som do Amiga é exclusivo do Amiga. Nenhum outro sistema, o computador usa ele. Ele foi desenvolvido específico com o Amiga. Ô, Edson, não dá ouvido, não. Isso é um hater do caralho. Isso é isso. Sérgio vai fazer tanto corte dessa live hoje. É, isso é. Eu já falei, bicho, isso é chato virado o caralho. Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu. Eu sou chato, né? Isso defende o som do Master System, que eu não entendo. O Sérgio deve ter uma pica desse tamanho, mano. Porque ele nunca viu que eu sou chato, mano. Pelo amor de Deus. Eu sou chato, cara. Eu sou legal. Já terminou ou o Edson quer continuar, velho? Não, pode passar para o Edu. E Edu, o que você acha, cara? Você zeliu a pergunta? Cara, eu agradeço a almas muito bondosas que se sacrificaram direto para criar programas que a gente chama de trackers, né? Esses programas que a gente usa na tela para digitar nota são interfaces mais amigáveis, né? Fazendo meio que um trocadilho aí, né? E não era assim que se fazia música, não, cara. Vou dar um exemplo bobo, mas é mais parecido com o que pode ser na época. Fazia música no bloco de nota. Caralho! Se eu falar para você, C5, cifrão, 0, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 5, você sabe o que significa isso? Nem eu, cara. Mas isso, o programa na época interpretava como ah, isso aqui é uma nota. Na oitava, 5, não sei o quê. Então, tipo, isso é uma linha da música. Sei lá, uma nota só. Parece até uma partitura, né? Então, cara, é. O negócio era louco mesmo. O pessoal fazia, tinha um domínio total. Matemático, lógico, programação. Não, antigamente o cara tinha que ser músico, programador e o que tem dentro de partitura. Senão, tá ferrado mesmo. E feiticeiro, mano. É, e o cara tem que ser mágico. Pelo amor de Deus, mano. Tá louco. Não, e hoje em dia eu agradeço porque tem gente que inventou esses trackers e dá para fazer bastante coisa também. Mas o que você acha? Como é que é produzir hoje para console antigo? Eu vou dizer assim, por experiência própria, que eu já participei, inclusive, com o Edson. É mais fácil, é mais difícil? Ah, tem uma certa, não digo facilidade, mas é mais questão de domínio mesmo, né? Quando você está mais acostumado com as ferramentas que você está usando ali. E todo mundo ali usou a mesma ferramenta. Foi só um problema mesmo de ah, não pode usar a bateria PCM porque o driver que está sendo programado do jogo já está utilizando... Já está utilizando, né? E precisa desse canal exclusivamente para reproduzir os efeitos sonoros, né? Aí vem a dor de cabeça, né? Algumas coisinhas assim, né? Aí vem a dor de cabeça, né? Nossa! E dor de cabeça eu digo recentemente também porque tem um trabalho que eu estou fazendo. Inclusive, acho que vocês vão acabar puxando aí um exemplo na versão que eu fiz do Black Duel. É um jogo que está sendo desenvolvido ainda. Mas eu atualmente estou responsável pelas versões de Game Boy e de NES também. Eu acabei de entregar de Nintendo para o... Inclusive, é o russo que falou no chat. Era ele o dono do jogo. E, tipo, assim... Era o Vastovras, né? Mas, assim... Eu não vou dizer que é... Nunca foi fácil, não. Eu tive um problema recente inclusive com essa trilha do Black Duel para o Nintendo porque... Bom... Eu não vou criticando assim de qualquer jeito. Às vezes, o driver que os programadores utilizam não sejam os mais adequados. Então, a gente tem que acabar se virando nos 30 mesmo, né? Adaptar o som. Não pode ter... Não pode ter volume para digitar na tela para... Enfim. São várias coisinhas, né? Que a gente acaba enfrentando. Mas, quando a gente pega o ritmo da coisa a gente finalmente entende o pulo do gato e vai embora. É assim que vai funcionar. É um negócio mais... Parece, assim... Com as ferramentas, parece melhorar bastante a situação de vocês. Parece ser mais fácil mas só que, na prática é tão difícil como antigamente. Na verdade, é porque os caras antigamente faziam e aconteciam, né, cara? Não tinha como, né? É, e ajuda... Muita gente me pergunta também, às vezes em relação mais pessoal comigo Ah, fazer música... É fácil fazer música de jogo, não sei o quê. Ah, eu estou interessado em fazer, não sei o quê. É. Mas, é, eu fiz curso de teclado eu tenho uma mínima noção, assim, de música não sou profissional ainda não, mas espero poder chegar nesse nível mas ajuda ter uma teoria musical ali ajuda pra você não fazer qualquer coisa Ah, vou digitar essa nota vou digitar e pronto música feita Não, não é tão simples assim Quem dera, né? Quem dera, né? Não, não é tão... não é só facilidades, não a gente vai ter que ir se virando nos 30 também a gente acaba conseguindo no final das contas então pra fazer música de jogo antigo não é impossível é difícil mas não é impossível e hoje em dia também tem estúdios digitais, né? ou DAOs, como falam, né? por exemplo Ableton Reaper Fruit Loops Studio ou FL Studio como muitos falam e eu até participei de um um evento que o cara mostrou como é que ele fazia música hoje em dia ele usava um recurso que você pode botar em infinitas camadas se você quiser poluir um jogo de som polui vai ficar ruim ou bom depende de você mas tem muitas camadas hoje que podem ser adicionadas de som ambiente às vezes quando se acontece alguma coisa um elemento diferente no jogo a música muda ou adiciona um elemento pra deixar mais tenso ou ajudar né? o personagem enfim são depende da facilidade do domínio né? de quem tá fazendo essas trilhas sonoras de jogo mesmo é eu tô perguntando porque vocês que dominam né? a arte de fazer a gente acha que não é tão complicado hoje em dia né? mas é mas é né? depende muito de quem tá fazendo a trilha né? é é uma ideia mais ou menos assim mesmo beleza então eu vou pra vou pra segunda põe uma música dele pra tocar aí cara pra calma então mas é a pergunta agora a segunda pergunta já é já vai diretamente pra isso mesmo é dessa vez como o Edson começou você já vai quem vai começar agora é o Edu mesmo bom quais os projetos de Game Music você já participou né? e você tem algum projeto novo à vista poderia mostrar pra gente fala pra gente aí uma música né cara que você quer mostrar aqui pra uma ou duas músicas você quer mostrar aqui pra galera que ouviu o Edu opa então de projetos novos bom eu vou dar um briefing bem breve assim né eu participei no FX Unit Yuki juntamente com o Edson esse foi o primeiro inclusive foi o primeiro trabalho meu que eu posso dizer profissional que eu fiz música de jogo mesmo você ganhou dinheiro né com isso né valeu a pena mesmo aí sim hein aí sim e depois de algum tempo o boca a boca ajuda né o network né então por conhecidos meus eu fui chegar a falar com esse russo que tá desenvolvendo com uma uma equipe dele estão portando jogos indies pros consoles né Mega Drive Nintendinho e afins sim sim me sinto sortudo de tá fazendo parte de falar assim é legal mesmo e tipo é tem esses jogos Bone Marrow e o Thunder Paul até o momento né que eu lancei publicamente que assim não não antes que já falam assim né ah são músicas originais minhas não não todas porque já tinha previamente as músicas igual como foi feito no FX Unit só que eu tô adaptando conforme a proposta do jogo mesmo sim por exemplo você quer que a gente toca ela uma desses jogos aí pra você pra galera você pode pegar de exemplo acho que o Bone Marrow acho que o link tá com vocês é do tá tá o eu vou subir ela aqui peraí o Luiz vai botar ela aí e eu transmito ela aqui uma música vou escolher uma música duas músicas desse jogo na verdade eu tô com um vídeo dele aqui aí tipo sim aí eu vou adicionar vou adicionar e vai tocar aí pra galera ouvir deixa eu passar aqui vou para a gente eu vou aped amigas 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 uda amigas amigas quer Se inscreva no canal Se inscreva no canal E lembra bastante as músicas do Mega mesmo, do Mega Drive As músicas do Electronic Arts do Mega, lembra? Aham E aí, e a outra, o Edu? Bom, acho que tá com o dedo na agulha aí o Thunderball, né? Isso, vou subir ela aqui Ah, peraí Ó, eu tenho três aqui, eu vou escolher na sorte Beleza Oop Aí Ó, eu tenho três aqui 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 Eu tenho três aqui, Edu Os timbres ali, que Se assemelha muito a um jogo específico de plataforma Aí eu fiz aqui, mano, mano Aí eu quis imprimir essa essência nessa música mesmo Nessa atriz sonora Muito bom, cara Ó, me lembrou a... As primeiras... As músicas do Thunder Force 2, né? As músicas do Thunder Force 2 lá, lembra? É, tipo... É, tipo... É, tipo... É, tipo... Caraca, cara... Caraca, meu irmão, meu irmão Fica foda, mano Fica foda, mano Parabéns, mano Parabéns mesmo, tô Parada é muito foda mesmo Seu som, cara Muito foda Eu tô pegando aqui o... que é outro game deles também só que eu tô baixando aqui, pois não dá pra tocar MP3, tem que ser vídeo vamos fazer assim então, agora agora é a vez do 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 Edson aí do Edson aí e aí Edson, o que você acha? quais são os projetos que você já participou os projetos que você já participou diferente do Edu a minha discografia, entre aspas é bem menor porque eu parei, tô meio parado nessa área de de game music o último projeto grande mesmo que a gente fez foi esse FX Untyuk, que até eu tenho que agradecer muito ao Luiz que foi ele que pôs a gente em contato com com a equipe que tava desenvolvendo o jogo e é da Josh Prod é da Josh Prod isso foi ele mesmo os cara exportando é o Brazuka exportando música pra fora hein cara não, brasileiro brasileiro e na área de game sempre as outras áreas que são imunas o FX Untyuk a versão original da trilha sonora dele era música de CD mesmo que a versão original dele é pra ser engine CD aí a gente teve 30, 45 dias pra poder portar a música inteira pro Megadrive a trilha sonora inteira pro Megadrive pouco tempo hein velho foi foi corrido mas o o pagamento compensou Sim, sim, sim é assim foi um negócio puxado mas foi recompensador foi assim pra receber em um mês o que eu recebo hoje em dia praticamente em um ano de serviço aí eu nesse projeto trabalhou eu o Eduardo e um outro amigo nosso o Lucas a gente dividiu entre nós três pra conseguir dar tempo de fazer essa de portar todas as músicas e antes dele teve esse projeto que a gente fez pros 30 anos do Megadrive o nome do projeto é até aquele slogan da Tectoy nos anos 90 e isso é mega lançou a gente lançou ele junto na época do lançamento do Megadrive 2017 da Tectoy faz tempo já hein faz tempo já hein a gente tinha até um passou rápido a gente tinha contato com a Tectoy na época tudo eles estavam dando umas ideias um apoio pra gente nisso aí mas no final por questão de licenciamento e tudo mais eles acharam melhor eles ficarem de fora aí lançado mesmo que eu que eu tenho que eu participei é esse aí que eu até mandei pro Luiz já o link das músicas e aquele outro jogo do Comandor Amiga que eu falei também que é o Battle Brush que é um jogo competitivo que você tem que controlar os pincelzinhos pra quatro jogadores é um joguinho legal aí o jogador que conseguir pintar mais a tela durante um tempo lá ganha escolhe duas escolhe duas músicas aí pra gente ouvir então pra galera ouvir aí eu coloquei o vídeo do jogo Nilsson não beleza não beleza que aí eu vou a gente escolhe deixa tocando deixa eu jogar pra frente morreu isso é PC Engine ou é Amiga Megatron isso aí é a versão do Megatron mas que não a trilha é fantástica cara caralho caralho que música quem vem porra nossa ô Luiz isso é porque o Megatron isso é ruim alô Konami porque chora sim Konami é a e o 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 Poxa. Oh, certo! Lara? Mal metalzão, Vili. Vai dar uma hora, hein? Cara, é uma música do Angra, mano. Rodando no Mega Drive. Tem umas quebradinhas de tempo muito da hora. Caraca, a música eleva muito o jogo, hein, velho. Puta merda, velho. Eu vou jogar uma outra fase aqui nisso, pra gente ouvir uma outra. Pô, agora virou aquele jogo do... Como é que é o jogo da bruxinha? Esquece o nome agora. Isso. A trilha é boa, hein, cara? Caramba, essa é melhor ainda, velho. Puta que pariu, mano. O que é o jogo do meu fone, ele deve estar pulando. Chupa, Super Nintendo. Isso que eu ia falar agora, Nails. No Super Nintendo, vai ficar melhor, hein. Nunca. Olha isso, mano. Gente, não faz essa bateria, esse baixo, não, cara. Não faz. O Edson, o jogo virou um cutenap aí, né, cara? É, ele é uma homenagem ao... A ideia do criador original do jogo é uma homenagem a toda a biblioteca de jogo do PCN. Então, ele é cheio de referência. Vou jogar pra frente aqui, pra gente ver mais um pouquinho. Caramba, bicho, na moral, velho. Caramba, bicho, na moral, velho. Puta que pariu, velho. Vou jogar um pouquinho. Caramba! Nossa, velho, ah, não, tem que jogar esse jogo, velho. Puta que pariu. A mesma coisa. Fica surdo, Nails, da cada grito. Puta que pariu, velho. Estou tendo um orgasmo aqui agora. Ai, que delícia. Peca. Achou! Fica surdo, Nails, da cada grito. Caramba, é logo um Pantera, velho. Ai, que pariu, mano. Tá bom, Luiz. Rapaz. Ô, ô. Ó, tá de parabéns, mano. O trampo dos caras é monstro. Ó, o trampo dos caras, o trampo do Edu e do trampo do Edson. O Edson, o ruim de falar, velho. Caralho, tá de parabéns, mano. Esse baixo, o Edu também tem, né? Esse baixo e essa bateria, mano. Guitarra junto, caramba, mano. É isso que eu vou perguntar ele agora. Esse baixo estalante, essa bateria tão contagiante assim. Quase um, é um speed metal, cara. É um power metal. E aí, será que o Speed Metal... Daí você inventa a palavra nova. Speed Metal. Speed Metal existe, pô. Você não curte metal, pô. Você não sabe nem o que tá falando, né? É o estilo, velho. Chegou o cara do... Eu vejo que é conversar, mano. É, chega. É, é. É, é. Deixa o Edson falar. Fala aí, Edson. Até cheguei a tentar aportar alguma dessas músicas aí pro Super Nintendo, só de teste mesmo. E aí, como é que saiu? Mas, assim, no Mega Drive ali, a gente tem mais liberdade pra ter uma instrumentação maior do que no Super Nintendo. O Mega Drive tem mais peso. Apesar de que eu, particularmente, não gostei do resultado da bateria no Mega Drive, o som. Porque isso aí a gente teve que fazer uma mudança de uma hora. Pô, eu curti, cara. Eu curti, cara. Eu curti o som, cara. Ah, da SEGA, você curti tudo, né? Eu curti, mas caralho. Chora mais, chora, chora. Mas, Edu, deixa eu só te fazer uma perguntinha, cara. Quem faz as músicas do jogo, por exemplo, a música que tá rolando de fundo, é a mesma galera que faz o som de efeito? No caso desse jogo, que foi feito no PC Engine, foi a mesma equipe que fez tudo. A música, tudo. A versão original mesmo. É, porque ali, eu ouvindo a música, ok, top. Fiquei um pouco incomodado com o som do tiro. Você tira um pouco da imersão da música ali. O efeito sonoro, né? O efeito sonoro, né? É, o tiro sonoro. Acho que se ele fosse um efeito mais ímposto. Mas, cara, a música é tão contagiante, você quase não ouve o efeito sonoro. Porra, essa versão do Mega Drive, os efeitos sonoros, é tudo sampleado. E eles samplearam da versão de PC Engine. No PC Engine, ele usava o som interno do PC Engine pra fazer esses efeitos sonoros. Por isso que ele ficou com esse som meio abafado. E foi justamente por isso que a gente não pôde usar a bateria sampleada no jogo. Porque eles já estavam utilizando o canal pra tocar efeito sonoro. É, eu falo assim, mais em questão de meio que não deixar o som de efeito tão, assim, evidente. Um som mais, sei lá, mais tirinho, mais simples, não ficar aquela coisa... O som do PC Engine, ele era mais parecido com o dos PNintendo, né, cara? Lembra mais. Não, o PC Engine... Deixa eu ver algum console que dá pra aproximar mais ele. Ele tá mais próximo do Nintendinho mesmo. Em questão de som, né? Isso, porque o PC Engine, na parte de sample dele, ele é igual ao Mega Drive. É um canal, só que ele consegue tocar som sampleado. O resto, ele é... É um wave table. Você desenha a onda que você quer tocar nele. Ô, Edson, os Nintendistas estão tudo chorando aqui nos comentários. Vou deixar eles chorar. Chora mais que tá pouco, meu irmão. Isso aí é pra vocês verem que quando eu falo... Chora mais, porque o canal aqui é... Olha aqui, fala... Não, chora mais porque tem muita gente que fala muita porcaria que Mega Drive tem som ruim. Isso aí depende de quem tá programando. Não é o... Não é do hardware. Não vou falar mais nada. A conversa tá acabando agora. Eu só vou falar uma coisa só. Não, não, não. Escuta essa palavra. Escuta essa palavra. Não, não. Rapidinho. Calma, Nails. Calma, Nails. Calma. Não, não. Você vai ser silenciado, hein? Vai ser tomar side. Calma, calma, calma. Calma. Vai ser ouvido na live. Mano, o chat tá muito engraçado aqui. Eu vou falar uma palavrinha no Super Nintendo e uma palavra no Mega Drive. Presented by Data East. No Super Nintendo e no Mega Drive é... Presented by Data East. Agora você sabe por causa de quê? Você sabe por causa de quê? Por causa de quê, olha. É? Por causa de quê aqui, então? Por quê? Fala pra nós aí. Fala aí, você que é o bichão. Você que é o técnico, é. Não, você que é o bichão que entende de tudo, pô. Você que é o cara que entende de tudo. Tem que perguntar aos nossos amigos. Zed e Edu, e por que que o do Mega Drive é o Presented by Data East? Pela qualidade do sample que os caras colocaram, não é, Edson? Questão de compressão, sim. Tudo mais isso. Tudo isso envolve o driver de sons... Palmas pra você, Sérgio. Isso é bom pra caramba, filho. Você toma o que você quer, mano. Eu tenho que concordar com o Sérgio. Eu sou nintendista também. Eu tenho dois Super Nintendo. Não, mas o que eu... Parabéns a você, Edson. Parabéns. O negócio... Não, beleza, Edson, mas o seu gosto pessoal. Mas o que eu tô dizendo é que muita gente fala que, tipo assim, ah, o som do Mega Drive é ruim, mas não é o som, pô. É o tipo de... É o tipo de sample que é colocado. Os caras colocavam um sample de baixa qualidade e falavam que era... São propostas diferentes. Sim. A proposta do Mega Drive não é tocar sample. O do Super Nintendo, ele já foi feito pensando só em sample. Por isso que... Tá vendo? Eu penso da seguinte maneira. Eu não quero ficar defendendo um ou outro, não. Eu até brinco. Falar, ah, o som do Mega Drive é ruim, tal, tal. Mas, cara, é que a gente gosta tanto desses videogames que eu queria que o som do Mega Drive fosse melhor. Eu queria que o Hadouk do Rio soasse melhor. Mas e aí? Não, é aí que tá. Tem, os caras colocaram e ficou melhor. E aí? Os caras fizeram os hacks. Os caras fizeram o hack e... Mas não importa. Quer dizer que tem como. Não quer dizer que não tinha como. Tinha como. Os caras não quiseram, pô. Simples. Tão simples, mano. Agora eu acho que... Agora eu acho que tava mais pra limitação. Assim, a live voltou ao que sempre foi. Entendeu? Mas vamos lá pra... Eu já falei. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá pra despedidas e considerações finais. Vou deixar primeiro os convidados, porque Sérgio é chato pra caralho. Edu. Primeiramente, agradecer pelo espaço que vocês deram ali. Tanto pra mim, pro Edson. Compartilhar sobre Game Music e os trabalhos que a gente tem feito mesmo. Agradeço a galera também que gosta de ouvir. Nosso público que é mais fiel mesmo, que ainda curte esse tipo de música e consome até hoje. Então, nas minhas considerações, fica assim, né? Se vocês quiserem me encontrar, digita assim, principalmente no YouTube, que é onde eu, embora não atue tanto, mas é o meu principal veículo, né? Fica como o Edu Moonwalker. Você tem o link aí pra mandar pra gente, pra gente mandar? Manda no chat privado, que eu coloco aqui no chat e deixo como... Pra galera ver. Vou colocar aqui o link do YouTube. Aí, lá na sessão de sobre, vai ter também... Os caras pararam de chorar? Edu e Edson, os caras pararam de chorar, vocês fazem também trilha pra Super Nintendo, pai. Aí eles param de chorar, pô. Entendeu? E aí, na sessão de sobre no canal, ou também no banner mesmo, no YouTube, tem redirecionamento pra minhas outras páginas. Como, por exemplo, essa do Bandcamp, que eu recentemente criei justamente pra produzir as trilhas sonoras mais profissionais. Eu vou separando o link aqui. Tem também o SoundCloud, que dá pra achar no mesmo banner do YouTube. E são trabalhos, assim, não tão profissionais, porque eu ainda estava me aventurando e conhecendo mais. Que isso, todo mundo tem um começo, cara. Todo mundo tem que ter um começo. Todo mundo tem que ter um norte, né, cara? É, naturalmente foi isso mesmo. Eu postei aí, galera, postei o link do Edu aí, se quiser, lá no canal do Edu, se inscrever lá no canal dele pra curtir as trilhas sonoras que ele faz, só se inscrever lá, galera. Obrigadão mesmo, obrigado pelo espaço. E é isso aí, entrando lá no YouTube, vai achar de muitas músicas lá e na sessão de sobre vai também achar as minhas outras páginas. Tá de parabéns, Edu, uma baita trilha sonora vocês dois fizeram, cara. Obrigado, Nisso. Obrigado a todos. Valeu. Edson? Agradecer a oportunidade, né, o espaço que vocês cederam pra gente, conversar um pouco, falar sobre as loucuras que a gente faz. E eu, diferente do Edu, eu já tô meio parado, mas a minha ideia é voltar mais na área de desenvolvimento. Tô pensando, tô estudando um pouco sobre isso, voltar mais pra focar no desenvolvimento. Então, se alguém precisar de música, alguma coisa, fala com o Edu mesmo. Vou mandar o link aqui, onde tem algumas músicas que eu já fiz que dá pra ouvir. É o link do SoundCloud. Mas aí você vai ver lá que o último post meu é de um ano atrás, que eu já tô meio parado. Aí a galera que quiser dar uma olhada no SoundCloud do Edson, aí tá aí. E vocês ouvem lá as músicas, as trilhas sonoras dele lá, cara. Tá tudo lá. Curtem lá, deixem um comentário lá, né, Edson? Tá tranquilo. Mas... Quer falar mais alguma coisa, Edson? Sumiu o áudio dele, pô? Não, é só isso mesmo nessa parte aí. Como falei na parte da música, eu já dei uma parada, né? Uhum. Mas... Você só tá programando então agora? É, tô voltando a estudar. Porque programar eu já programava antes, e agora eu tô focando em estudar mais pra programar pro Mega Drive. Estudando um pouquinho de C. Os fãs de cornetinha e flautinha do Super Nintendo, tão tudo doido. As cornetas do Super Nintendo. Mi, 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 mi. Só o mi, 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 mano. O Paulo tá morrendo no chat. Deixa ele lá. Assim que é bom, assim que é bom. Assim que é bom. Deixa o flame rolar. Mas eu quero agradecer vocês dois, cara, por ter vindo aqui apresado as brincadeiras, as zoações. Eu agradeço você estar aqui no meu humilde canal de lives, né? E vocês dois são de parabéns, cara. Vocês aí, tomara que vocês consigam chegar no objetivo de vocês, né, cara? Que vocês são duas pessoas aí que têm bastante qualidade no segmento onde vocês estão. E desejo tudo de melhor pra vocês dois, cara. Valeu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vini, considerações finais e despedidas aí, Vini. Cara, maravilhoso estar com vocês de novo. Meu programador, meu, né, meu, como é que a gente chama aí? Meu Rodrigo Hilbert brasileiro aí, em Portugal. Meu programador favorito. Com essas duas lendas da videogame music. Cara, os trabalhos de vocês são fantásticos. Eu estou aqui honrado de estar aqui conversando com pessoas agora. Que eu vou entrar no soundcloud de vocês. Eu vou baixar as músicas. Vai tudo pro meu celular. Vou ouvir aleatoriamente essas músicas por muito tempo. E obrigado pela oportunidade. Mais uma vez aqui juntos, depois de muitos meses. E é isso aí, galera. Não briguem no chat. Seja educado. Cara, estou caindo de dar risada aqui, mano. Vou dar um comentário aqui. Os caras estão... Para uma família carente. Nem valor aquilo tinha para mim. Os caras se batem, meu irmão. Vamos lá, gente. Fala aí. Fala aí, gente. Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Foi um prazer participar da live. Foi um prazer conhecer o Edu e o Ed. Que, ó... Gente, vou falar um negócio com vocês. Assim, não estou acostumado com a nossa brincadeira, né? A nossa... A gente ainda pediu até desculpa aqui. Porque eu falei... Desculpa a zoeira e tudo. Mas é a zoeira que a gente tem mesmo. É... Nós não estamos vendo eles. Mas posso dizer que eles têm uma voz muito sexual. Ui, delícia! Tem uma voz bonita. Falam muito bem. O papo hoje rendeu bastante. Foi muito bom. É por isso que a mulher dele toma o celular. Não aguenta... Não aguenta chegar... Não aguenta... É só... Nilson, é só chegar a gente nova no chat. Que ele quer pegar os caras, velho. Puta que... Se controla. Quer pegar os caras. Nada a ver. E foi um prazer imenso aí conversar com vocês. Estamos aí. E é isso aí. Valeu, Nilson. Qualquer outro assunto, eu tô na área. E... Luiz... E Super Nintendo Rules. Obrigado por sempre estar dando suporte a gente aqui. Esse bando de mundo. E ter trazido aí os nossos amigos aí... Artistas aí pra live. Isso aí, Luiz. Fala aí. Só agradecer, velho. Agradecer aí... Por todos pela presença. Os convidados aí... De muita qualidade. Não precisa nem falar, né, cara. E pedir pra galera aí continuar apoiando aí. Se inscreva. Compartilha aí a live se vocês curtiram, né. E também... Deixa eu passar aqui no chat o meu canalzinho. Que é o Titan Game Studios. Que tem um game lá que eu tô desenvolvendo pro Dreamcast. Preciso de alguém que faça trilha sonora dos melhores pro game. Inclusive. Ah, olha aí, cara. Não sei quem pode fazer. Mas quem será vai fazer, cara? Quem será? Quem será? Luiz, Luiz, Luiz. Esqueci até de falar do canal Game Office aí. Se puder botar o link aí. É, peraí. Esqueci completamente. Um vídeo. Um vídeo a cada semestre de ano, velho. Meu Deus do céu. Eu tô tentando postar toda semana lá, cara. Os updates do jogo. Então, quem puder dar aquela força lá. Assim, ó. Não quero falar nada, não. Mas sempre foi um sonho meu de criança. Trabalhar num jogo de Dreamcast. Puta! Ah, não. Agora juntou o último. Realmente. Agora juntou o último. Agradável, hein. Ó. É só, mano. O que que a gente joga antes? Tem o E4 ou o Metal Gear? Eu acho que a madrugada vai ser pouca de trocar ideia hoje, hein. Puta merda. Ó, tá aí o link. Game Office. Opa, obrigado. Obrigado. Tá tudo aí, então. E aí? Era só isso? Os considerações do Neve? É isso. E agradecer a galera aí, pô. Que hoje, pô, 45 likes, cara. É... Ó, vou pedir pra vocês. Vou pedir pra vocês. Quem não deixou o like, por favor. Se puderem deixar, deixem um like, depois se quiserem compartilhar a live, pra vai ficar gravada aí, pra todo mundo assistir. Um obrigado a todos, né? Por ter comentado aí, por ter comentado aí, alguns comentários a gente deixou passar, outros antes a gente leu. Felizmente não dá pra ler todos, porque senão ia ficar muito grande a live. Nossos amigos já estão doidos pra ir embora já. E quero desejar a todos aí um ótimo final de semana. E até a próxima, galera, ó. Fui! It's me, Mario! Yahoo! Hi-hi! Hi-hi! Hi-hi!